eu quero S interromper transmissão Beleza aí ó já tá três segundos online conexão é excelente é excelente E aí já tá rodando já aqui vamos ver o delay que tem acho que deve ter uns 10 segundos eu acho pelo menos é mais ou menos até menos que daí agora deixa eu fazer um teste aqui se eu mudar a tela aqui se ele muda vamos ver se ele vai ficar a outra Ah ele muda eu acho que o áudio continua saindo também E aí é só para quando a gente quer fazer alguma coisa ali sem é o povo entrar é é exatamente E aí já fica anunciando já que daí eu acho que o áudio continua funcionando só só ele só muda uma o que é que ele chama a cena e eu coloquei uma imagem fixa assim depois eu posso editar uma melhorzinha né mas por enquanto vai essa daí o bom na verdade deu certo certo era fazer Live no na Twitch que lá geralmente dá mais não é que dá mais viu sei lá o pessoal geralmente faz lá né acho que dá mais dinheiro mas como a gente não tá nem ganhando dinheiro aqui é é mais emocionante você conseguiu já mais de mil viu no mês conseguiu já monetizar ou não já 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 monetizei antes do YouTube mudar as como que é o nome as políticas eu tenho conseguido uns 200 300 reais eu não me lembro né porque eu lembro que eu comi tudo em jogo mas vale ainda a monetização que você fez vai né só dá mais de mil viu por mês já monetiza de novo como é que é ou agora vai monetizar não agora precisa precisa ter no mínimo inscrito não pode ter nenhuma pendência com a comunidade aí tem outra coisa lá que precisa e tem que ter quatro mil horas de vídeo assistido por mês aí o que é o que tá pendendo para mim monetizar é só as duas o tempo de hora assistida né que antes eu tinha eu tinha duas mil três mil horas por mês eu tenho de de coisa assistida de visualização sei lá não não é visualização não é visualização é horas assistidas mesmo MP5 a4 é bala de fuzil MP5 é pistola pistola é por isso que eu joguei a jogar velas fora eu quero é cara é pega a cá aquelas Sniper Bolt ou a W e aquela uma lá como que a LR aquela M 39 também a semi rifle sem automático também é bonzinho para colocar colocar em centro que ela é tudo bala 5 5 6 né aí fica show de bola E aí ontem tinha um cara que o que chamou lá e falou que não tinha que ele já tinha o PC só não tinha dinheiro para jogar o rosto né eu falei mas o terceiro o mais caro era o PC ele já tem se eu pensei rodando é eu acho que ele não falou nada tem madeira em algum lugar aqui pegado essa forneira aqui é um monte de metal de alta aqui e aí e aí ó vamos começar macabra aqui adivinha quantos e quatro que eu peguei ontem é nada tem pegado uns 200 sei lá é eu acho que deu uns 250 se quatro mas eu comecei a organizar os baú aqui eu tava organizando esses baú aqui eu deixei é tá organizadinho ainda só que eu não me enchi é eu tava dando uma geralzinha eu peguei enchi eu peguei enchi e não foi nada e aqui eu nem sei o que é aqui E aí ó aqui as arminha tudo certinho homem essas portas que fecha automático eu tenho uma raiva e eu não me acostumo com isso aqui é o coisa componente eletrônico tá tudo ali e nossa explosivo então nasceram que eu tenho de explosivo tá tá maluco é muita coisa E aí e colocar esse sou por dentro tudo aqui ó e isso por sul por e não tem lugar para tanto sul por e hoje tem mais ainda aqui já nós temos rico e temos 1.070 explosivos e é o combustível deixar aqui e até 28 centricas de tu e aqui embaixo eu vou colocar onde que eu tô com elas aqui caso precisar e a center daqui eu tenho 28 aqui deixa eu guardar esse negócio aqui no baú eu tenho três catavento também é um pouco bem é um pouco bem é um pouco bem nossa munição é agora vai ser as caixas agora não precisa ser mais o catavento catavento eu botei só para disfarçar ah tá ah é verdade quer dizer quer dizer antes eu não tinha catavento eu não tinha as caixas então eu botei para... ah e eu consegui duas daquelas aqueles gerador lá uh que lá é show consegui dois tá instalando uma aqui embaixo pode fazer que eu instalo também vou levar aqui na partinha aqui vai ser a fazer um teste tu tá na esquerda ou na direita? eu não sei onde tu tá tá aqui embaixo eu tô aqui só que não sei para que lado que tu foi tá eu tô em algum lugar aqui aí embaixo? aqui ó tá 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 é... cêntrica catavento deixa eu trocar os gerador aqui 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 tenho 300 Rocket não tem mais de 300 deixa eu ver 200 300 ah 378 achei tudo no lugar lá será que chega para arredar uma base? será? não sei não eu acho que vai faltar ainda não é? não é? não é? eu tô indo para o lugar errado isso que é o problema de fazer live de um jogo online todo mundo sabe onde estão as coisas eles já vão direto né? ah sim e é que nem o recruta sempre fala o pessoal já sabe onde tá e aí os cara que não são muito chegado né? vão reto Ah, eu não tenho nada. 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 Ah, eu tenho nada. Aqui, guardar mais umas lâminas. Nossa, engrenagem é o que mais tem também, né? Tá maluco. Aqui tem tudo de monte. Ah, chato. Hum... Hum... Aqui, eu vou no lugar, Daí eu olho de novo e daí... Não, tá tudo certo. Ah, não, mas sobrou isso. Daí tem que voltar. Ah, lá de novo. Tem muita coisa. Rocket Então nem se fala. Nossa, sério. Eu acho que vou começar a jogar Rocket fora. Não, Rocket não. Tchau, não. Mas ó, tem quatro, oito, dez, ó. Tá louco, tem dez aqui. Não, o lançador, né? Ah, o lançador? É, tem dez aqui, ó. Tá maluco. Fora que eu tenho um já na inventária. Aqueles computadorzinhos também eu tinha um monte, eu joguei um monte fora, porque não tinha onde ficar tanto. Ah, aqui lá também é só pra Lixo Tecnológico, agora a gente cata tanto Lixo Tecnológico que ela tá nojo. É, tem muito. Tem muita coisa. Aí só quanta coisa que tem aqui. Tem que começar a agrupar. Homem do céu, arrancar essa porta aqui. Toda vez que eu começo a me ajeitar, ela vai lá e... Me fecha. Tira a parte desse, hein? Pô, fica só incomodando. A munição aqui tem um monte. O que que tem mais aqui? Tem bastante... Metal de alta. Quer dizer, não é metal de alta, é metal normal mesmo. Tô ligando as sentries. Não, não é. Tá. 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 Ahem. Beleza. Fábio. Fábio. Taca do pau. Marco, velho. a senhora não será que enfiar tanto e os cartãozinho o cartãozinho tá tranquilo nossa agora que eu vi que tem outra Rocket aqui vou jogar uma fora isso aqui que tá meio quebrado vou jogar fora não tenho me enfiar tanta coisa assim e por as olhinhas acho que eu tenho que criar um baú só de sulfúr e metal e coisa aqui assim é muita coisa não é a madeira que eu deixei aqui embaixo por enquanto tem muito 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 senão o baú aqui das das Rocket vai ficar entupida e aí cabe bastante aqui mas eu pego a madeira e colocar derreter mais algumas e hoje aqui tem um funcionamento eletrônico e aí é isso são úteis é tem ali no baú bastante tem um monte o palco tá ligado aí centro mas que coisa você tem outro tá estranho vamos ligar nos liga e aí e será que tá ligado algum outro filme direta então e daqui funciona bem a outra manda desligar na verdade fica ligado aí centro e vou arrancar ele fora o que é que é que eu fiz errado aí então deve ter alguma algum fio ligado direto talvez e aí e aí e aí e pode ser que seja isso e aí 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 o cara que olha isso aqui eu quero falar meio de eles porque tanta coisa É normal, é normal, né? É, então eu tô inteligente, tá certo? Por que que ele tá rateando? Você pega aqui... Ah, agora ele liga e desliga, agora ele tá com algum bug? Ah, é isso. Mandava desligar, mandava desligar, não desligava. Ah, então foi um probleminha de mau contato. Fiquei desencapado. Fiquei desencapado. Alguma coisinha, né? Ah, maluco. Cara, eu quero ver quem vai chegar nessa base. Ah, isso aqui vai dar serviço. Os caras não conseguem nem desembarcar ali. Não. Não tem nem como. Ontem eu tentei chegar, tipo assim, é difícil de conseguir pousar ali em cima se tu deixar o tete ali. E ontem quando eu cheguei com o Eduardo, meu Deus do céu, a Sentry peneirou ele de tiro. Eu vi. É, não dá pra transição, transição peneira mesmo. Não deu, ela peneirou ele. E me acertou ainda depois. É, pegou. Porque ela atira nele e pega você também. É. Eu tava atrás e ainda me acertou. Pronto. Agora eu vou ligar bichinha. Agora sim. Eu acho que tem algum martelinho aqui. Esse lado aqui tá protegido. Martelinho, martelinho. Agora vamos pôr mais uma caixela. Ah, aqui as munição. Tem que colocar aqui aquelas munições. E aí, ó, pronto. E... Por aqui. Aqui vai chocar outra caixinha. Pegar essas quatro mil balas aqui, tá bom. Ah, 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 ah. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Essas munições aqui... Essas munições aqui... Essas munições aqui... A gente nem usa, né? Esses do lança-granada aqui. Não. Eu vou jogar fora. Isso aqui só tá esculpando espaço. Hum, hum. Deixar umas... Não sei. Trezentas rocket guardadas aqui. Deixa eu só organizar aqui. Uma, duas... Três... Três... Quatro... Cinco... Bala de doze. Vou colocar aqui. Aqui, aqui. Oxe, joguei fora. Aí, ó. Agora rocket. Aqui, aqui. 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 Isso aqui vai fora. SMG. Aqui. Aqui. Ah, esse aqui é D12 também. Opa, esse aqui também é rocket aqui. Aí, ó. Nossa senhora. Ficou organizadão ali. Vamos ver agora se essa aqui tá certo. O servidor tá bem imposto. O servidor tá bem imposto. Nunca troca. Esse aqui é uma coisa. Crafty também depois. Não tem outro e volta do Duper. Opa, achei mais um aqui. O servidor tá bem imposto. Se quiser a gente pode entrar e voltar. O servidor tá bem imposto. Ahn? Paz. Olha! Paz, vai por medo! Inscreva-se as portinhas. Paz. Vai colocar de volta, né? E aí eu vou remover a parede que não fica dando volta lá e aí eu acho que nem precisa de muita parte da parede não não só embaixo que é a não dá para ter morrer do idiota bem na parede que eu tirei deu eu tinha que fazer qualquer das coisas é complicado idiota e hoje juntou as duas armas que estranho E aí o entendi a arma puxa eu tô colocando as mira que ela puxou sem querer E aí o SMG aqui eu vou separar ele ele perde as coisas senão não dá o remover sim tem que dar o remover E aí 12 a gente nem usa deixa aqui que essa aqui tem tem um negócio um laser e outra mira a 12 dá para pôr na centro de dentro ou não vale a pena melhor para eu acho que é melhor pôr ou a bolte até que a bolte derruba com um tiro só e as 12 nem vale a pena segurar e E aí o negócio que de arma também tem que colocar lá no outro baú e aonde tá os componentes eletrônicos o que você falou Ah né um baú desse que arregaço tá por aqui assim o debaixo da esquerda e tá ali E aí o SMG e as acai vou colocar tudo aqui se bem que essas AK estão meio podre só se for recuperar elas né, fazer um é, teria que recuperar talvez outra LR-300 aqui sei lá essas SMG aqui as pistolas dá vontade de jogar tudo fora sim, tudo pode jogar pistola a gente não tá nem usando né vai sobrar umas algumas aqui é, sobrou só uma sniper essa aqui custom aqui também não não vira poxa, não era pra colocar o silenciador ae o silenciador aqui tá podre também é, ficou a sniper, essa daqui essa aqui é uma ah, a semi essa daí eu não sei se eu vou usar agora vamos ver uma semi-automática nossa, tem uma drop aqui, pelo amor de deus acho que o Eduardo tinha 30 ontem é, eu vi lá é, tinha 30 drop tô pegando os componentes aqui beleza, tranquilo tô colocando alguns ali é, cadê, cadê essas munições de 12 aqui eu vou jogar fora também, eu acho ah sim, se não for guardar 12 eu vou jogar fora fica só as SMG, as ROCKET acho que a bateria média tá começando a tomar forma é só responder uma mensagem aqui no zap que eu esqueci de responder não sei 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 tá respondi opa tem duas AK aqui agora que eu queria o baú de arma é nossa eu já nem eu não sei onde que tá mais aqui tem muita coisa só de AK e arma que tem aqui já nem preciso das outras de tanta arma que tem aqui tá maluco AK eu vou usar mais 15 salve Pedro tu é da onde Pedro vamos ver da onde que é o o nosso sobrevivente daí tá uma bagunça aqui Maranhão nossa senhora é longe hein eu não conheço esse lugar aí mas deve ser longe tá doido o Maranhão velho de guerra não sei se tu conhece o Mike ele é daí ambiente fina vamos guardar essas arminhas aqui tá doido aqui tem mais baú cara eu acho que vou colocar os negócios de bicho cadê aqui ó cadê aqui não é negócio de bicho aqui ó couro carne ó tem um silenciador pra guardar lá no outro essas coisas aqui eu vou colocar ah corda também cadê deixa eu ver se corda achei aí ó mas show de bola Pedro e aí tá quente ou não e aí o cliente é apelido que nem os outros oi 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 E aí e não não é motovlog ele grava na roça no campo lá é agricultor eu acho que é e hoje cadê aqui eu vou colocar aqui 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 E aí E aí e ele mora aí a beleza vê lá e ele tem um canal agora é o nome do canal é o nome dele mas é que eu não sei o sobrenome dele é meio complicado aí não vai ajudar muito a não vai arrancar essa porta fora E aí E aí E aí e três portas três com a de lá que tá certo a engrenagens ali mesmo e em chazinho isso aqui e tem algum baú de roupa tem tem Ah então tem que separar essas roupa daqui a senhora quanta componente a mais bazuca aqui ó tá maluco e tem muita coisa faltou uma senta vamos por ela aqui e fechou E aí é errado e aqui a partir de agora já começar a jogar fora esse negócio aqui não precisa mais e os quatro PEC de cada um já é bastante na verdade e o Eduardo aí tá assistindo a live de tá quietinho para não chamar ele E aí ele entra fica quieto que hora que ele ficou ele falar nós já achamos ele para jogar E aí E aí e quatro silenciador a carne essas comidas aqui vou comer tudo aqui para não jogar fora a gente é toda a sede com esse tanto aqui que tem E aí 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 tem muito componente já e aí e aí eu liguei todos sentos agora vamos nos tá funcionando não por as podemos sair se quiser tá nem sendo que eu coloco Scrap Ah põe junto com as... com as munição, sei lá, ou... Deixa em um lugar separado, vou colocar aqui eu acho A gente nem usa Scrap, bem dizer, né? Por aqui é... Pois é, mano Scrap é de foda Né? Agora a gente consegue tudo sem Scrap Boa, beleza então, cara Sem... sem estresse Já fez, brinca comigo, sabe como é que é É... preto ou branco Então tamo certo, pode separar esse... 800kg mais ou menos, né? Esse bag e pouco que você tem aí Aí nós pesa, carrega E daí depois nós tu transfere o dobro de... De sementa, foda É isso aí Pode crer? Pode crer, Andrezinho Fechou Vou ficar assim então Ai que tu quiser vir buscar, tá aí Só brinque, 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 brinque Dando lucro como mal tem Exatamente Tem que dar lucro, né? É o que importa Claro Não tem graça É... Acabou as armas, cara Tem mais arma aí? Tem arma pra caralho Tem 3 LR300 aqui Eu peguei o... Ah, vou pegar tu delas aqui Vou dropar pra tu Tem 3 aqui na mão Eu tô subindo aí buscar Tá, vou dropar Vou deixar na frente da porta aqui, ó Que você vai sair Vou dropar as 3 Eu só peguei umas 3 É, eu dropei as 3 que eu achei lá Tá E aí, Pedro? Tem PC aí, tá? Ou só tá assistindo no celular? Joga Rust ou não? Acho que é o Pedro que tá online, não sei Tem alguém online? Já deu 5 visualizações Acho que alguém... Aqui tem bastante gente que olha a live daí, entra e sai Entra e sai, entra e sai Ah, aqui tem mais componente Ligar as crianças Pode ligar aqui, tá? Ah Vai chegar perto se tá macho Joga o centro aqui porque tava no explorador no YouTube Ah, tá, 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 mas ele não joga Ah, eu botei a centro virando, mas eu não... Cabe esse lugar Ah, tá, então tu veio pela recomendação do YouTube Legal, bacana Bom saber que o YouTube tá entregando a notificação Geralmente ele não entrega, né? O canal pequeno é complications Nossa senhora, quanta coisa Ah, eu botei a centro virada pra dentro Tá, zoeira Tô, deixa Que erro Acer 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 É, hoje não sei Talvez nós vamos jogar mais daqui a pouco Agora estamos dando uma organizada No loot Tá bastante Esparramado Nossa, ele deu uma boa melhorada Nossa senhora, agora pelo menos dá pra se achar aqui Né? Não sei se tu já viu Como que tá Não? Tá ficando bom Relativamente bom Não tá 100% Mas tá bom Já viu aquele vídeo lá, parece que melhorou Mas agora parece que piorou Tá desse tipo Não, tava ficando bom Mas daí piorou Eu não sei se tem Ah, tem os baús lá do outro lado ainda Nossa senhora Quanta coisa que tem aqui Cadê esse aí pra arrumar depois Mas se quiser fazer alguma outra coisa Vamos lá Dá pra ser, dá pra ser Pra não vai ficar muito chato É? Não pra mim, né? Mas quem tá assistindo Ah, mas sem ninguém assiste Isso aí não é só tem, ó Aí dando uma ajeitada nas coisas e tal É... cadê aqui? Corda Só joguei Last Day Só que tinha um hack pra caramba Ah, tinha hack pra caramba Eu nem sei que jogo que é Last Day É da Steam? Conhece Last Day? Não Também não conheço Filho, eu conheço Last Day? Sim Last Day é um jogo da Steam? É... não conheço? Também não conheço Ah, é mobile Tá explicado É por isso que eu não... Não sou muito chegado em mobile Digamos que eu não acompanho muito Oxi, eu coloquei uma das... O Sulphur Ah, tá, tô aqui Tem pra PC também Hum... Tem o que ver Não conheço Tem o que dar uma olhada nesse... Nesse jogo aí Já tô ficando tonto do tanto Olha esses bambu Vou parar É... Saindo um PvP maluco Ixi... Leste Island? Ah, tá, tá, tá Aí pode ser que sim Já ouvi falar hoje desse jogo Acho que tinha na Epic Eu não lembro O ano que eu vi esse jogo Quase certeza que foi na Epic Me diz uma coisa aí, Pedro Você que tá acompanhando a live E você tá... Conseguindo ouvir bem Minha voz tá muito alta Muito baixa Eu dei uma mudada ali na... Nas configuração Que ontem a minha voz tá meio baixa Bora Tá tranquila? Não, então tá show Show de bola Positivo, polaco Mais pra frente eu vou aí Eu queria tratar essa semente, cara O pai, ter tratamento eu consigo, mano Só o pior é a máquina, homem Do céu Pois é, homem Tem que ver O... O Fabrício tava aí outro dia Que ele queria tratar a semente Veja com ele Uma dessa você combina E trata Aproveita e trata Tudo Tem que ver Nossa, hoje de tarde Perdi, homem Dei comprar 5 fontes da... Ah, como é que foi lá? Tive que eu tô da cliente 280 pila Cada fonte da 750 da GameX 285? 280 Era com freta e tudo, né? Ah, legal E a 280 founders lá Saiu por 1750 Deixa eu ver o que mais que tinha Saiu 1750 Ah, teve as 30, 60 Ti saiu por 1950 Tinha 5 também Ah, sim, sim, sim Tranquilo Eu lembro Onde eu tava jogando Nossa, antes deu 3 horas e meia de... 3 horas e meia de live Terminou Ah, tu mudou aqui embaixo Ah, daí tu vai entupir desse centro aqui Nossa, sem ar não É impossível, cara Chegar aqui Não tem como Espera É, não, não Não tem nem Não tem choro E que munição que tá essa aqui? Ah, tá certo Eu botei elas viradas Depois tô tirando de novo Ah, tá, tá, tá Cabeção Porque assim, ó Acima dessa altura Que pro cara chegar aqui Já não é fácil Então a hora que ele chegar aqui Ele vai começar a tomar chumbo E aqui ficou um vazio Aqui? Ah, ficou vazio Não sei o que fazer Ah, mas o cara não vai conseguir chegar aqui Tem uma sentry bem aqui Tem uma ali e outra aqui, ó É, então Tem isso, né? Carregado o bichinho agora Acabou lá, mas tem pra buscar mais É, acho que tem mais Tá, eu vou pegar mais armas Tá Eu vou pegar o helicóptero E aí, Pedro Que jogo que você costuma acompanhar aí no YouTube? Ou não costuma muito acompanhar jogo? Eu, ultimamente, tô acompanhando bastante Rust Daí por isso que eu tô jogando bastante, mas Nós vim agora Jogar mais Antes Tava mais quieto Só assistindo mesmo Vamos ver se tem uma base aqui por perto Opa, pensei que tinha caído Uma base pra raidar Ô, mas aquela basezinha de ontem lá Eu morri umas duas, três vezes ainda Tinha centro Essas bases que tem centro É o capirota E daí quando nós Oi? O dia que eu tinha uma base O dia que eu tinha uma base Vou pôr centro também É, tem que ter Ah, mas senão tá louco Não tem como Vou pôr uma centro Só uma centro Então, o que que tu acha? Vamos O problema é que não tem nenhuma base Pra nós raidar agora Como é que você sabe? Se procurou no céu? Não Essas dos normal Ah, dos normal Essas dos Mas já aparece É, daqui a pouco Acho que aparece Vou dar uma olhada aí Pelo mapa Ver se eu acho alguma base Isso, vê se eu acho alguém Enquanto eu termino aqui Pra deixar Melhor coisa Tu dá tepeda aí Ah, tem que andar A basezinha é protegida É, desce no chão lá Eu dou tepeda aí É Talvez você não vai acabar O combustível ainda Coloquei Com tudo o combustível Que a gente tem Se acabar o combustível Aí parei, mano É Você pegou tudo? Peguei Não, peguei oito mil só Oito mil combustíveis Tem gente Deixa eu ver quantos que tem online Barra Players Ah, só tem oito Pensei que tinha mais Então vou andar pelo mapa aqui Bem de boa Bem de boa Que a base que Eduardo construiu Com o carro dele No stress É, então tá de boa A outra lá vai estar mais cheia Qual? Você vai jogar depois Ah, sim Aquilo é lotado Imagina Aquilo é tem bastante Que bem light É, e daí saiu Aquilo tinha cinco fontes De 750 Saiu por 280 Cada uma Tipo, dá pouca diferença 750 750 Ura, não 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 Bom preço, né? Daí eu tentei comprar Toda vez que eu dizia Eu quero Outro cara já ia na frente E comprava Antes Que era tipo um bazar, né? Sim Daí 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 tinha Tinha 5,360 Daí Aquela lá Eu nem fui Nem fui atrás De comprar Porque eu não queria A placa de vídeo Eu me interessei Pela 2080 Founders Lá Daí Só que Era 1750 Daí eu falei É Tipo, não tá cara Mas Eu pensava Que ia sair Se fosse mil e meio Eu tinha comprado Sabe? Né Mas daí Como tá um pouquinho Mais alto o valor Eu acabei não comprando Oxi, tô escutando Barulho do helicóptero Ah, tô vendo Helicóptero de ataque Socorro Hélices Pra que te quero Eu só vi ele Lá no fundo Cadê ele agora? Não tô mais vendo ele Ele só vai correr Atrás disso Ah, ele tá vindo Reto em mim, homem Caraca Corre, nego Ele tá exatamente Nossa, mas ele tá vindo Muito rápido Tô tentando correr Mas ele não sai de mim Olha que desgramento Olha lá ele Ah não, não é ele Sei lá Deixa eu ver se eu consigo Se eu consigo subir aqui em cima do domo Daí eu me escondo aqui Antes que ele venha, né Vou aproveitar e pegar o loot do domo Oxi Oxi Tá baluco Cadê ele? Exe, ele tá trechando lá no Ele tá lá no lançador de foguete Ele tá trechando lá Ele tá trechando lá Tá trechando sozinho Ele tá atacando os próprios lança-foguete do mar É, que eles vão lá Que estranho Vou pegar tudo fora esses negócios aqui Só vou pegar as coisas boas Olha, peguei mais três drops Procura a base nos... Vamos pegar os drops Vamos lá, lançar todas as lá e pegamos loot Nossa, 30 drops Tem que fazer umas par de viagem, né Porque ontem eu peguei uns quantos É, vamos lançar uns Que de caiba tudo Nosso... Não perde, né 13... É, tipo, eles vão ficar lá Até nós catar o loot Ele vai ficar lá Eu devia ter Então... É, dá pra ir um Dá pra ir um Vim aqui Depois volta o outro E dá TP E vai pra lá Isso, isso Então no raid... Não, não A gente não tá raidando aqui, ó Agora A gente tava vendo se tinha algum domo Pra raidar aqui Mas não tem nenhum Bom, eu tô procurando base Pra raidar de player Procura no mar e no céu É, eu vou ter que dar uma olhada ali Vou pegar uns galãs de diesel aqui Eu nem sei se tem mais diesel E ninguém faz a mapa A base na terra aqui Ah, não É difícil Cadê o helicóptero? Eu nem lembro Onde que eu deixei o helicóptero Depois nós vamos entrar no outro servidor Que é mais PVP Mais frenético Procura no momento eu vou só morrer Mas... Vamos tentar Vai pra frente Meu Deus, morri Não, deu certo Nossa senhora Quase que me fui Quase que me fui Pra melhor Vamos lá pro campus Acampamento de bandida Quase pegou fogo o bichinho Não tá fumacendo? Não Aqui no acampamento de bandida Eles não atacam Não Bom, senão eu ia descobrir Da pior forma Passei exatamente em cima Que doida Mas não tem É, é que nem tu falou Tem que procurar no céu as bases Ir na água É, tem que ir lá na água Eu acho Tem bastante 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 helicóptero no céu Pra ligar mais duas ainda Pra trabalhar Legal Isso é uma base Ah Aí de cima O cara construiu no chão Aqui, ó Deixa eu pousar aqui do lado Deixa eu ver Cara, eu acho que dá Eu acho que dá pra raidar a base Dá pra nós derrubar ela inteira Agora vai Ou tá raidado já esse trem Tem um helicóptero Que deixa eu chegar mais de perto Só não quero tomar um tiro de Sentry do nada, né Hum Cara, não sei se eles não Raidaram já essa base Chegar mais perto Acho que é full blindado Isso não é problema Ah, isso aqui é debonha Tudo suave Suave Ai, falta ligar uma sentry O que é isto? Ixi Explodiu um helicóptero aqui Ah, eles não explodem Aqueles lá que fica aí Pegando fogo Ah, porta Depende A C4 Eu acho que ela dá 550 de dano Explosão Acho que é blindado Vai umas 3 ou 4 C4 Pra explodir, né Se for a porta Não lembro quantos que vai Daí, rocket Dá 220 Essa porta aqui, por exemplo Vai umas 3 ou 4 Rocket Quer dizer Sei lá Vou tacar umas aqui Pra ver o que vai dar Pronto Tudo ligado Vamos ver o que vai sair daqui Pra estourar Sai uma sentry ali Atirando bem louco Uma só já estoura Então A porta de ferro Normal Uma só já estoura Não precisa duas Chega na base Tá macho Isso Falta por Usar Armadilha É Então E eu tô olhando aqui Pra ver se não tem Nenhuma Também Acho que essa base Aqui os caras Raidaram Já Caraca É Se for porta blindada Acho que vai Duas Vai umas Três Umas Três C4 Três Ou quatro Nem eu sei Nossa Mas que estranho Alguém perguntou? É Pediu quantos C4 Que vai Pra Aí dar uma Base Mas daí depende Que a porta Se for blindada Ela tem mil E essas Daí Que eu tô estourando Tem 250 Então Uma C4 Estoura Agora Aquela blindada Acho que vai Umas Três Ou quatro Será que Aqui tem Loot Pra cá? Achei engraçada A skin Dessa A skin Dessa Porta Aqui Não vou Ficar muito Perto Senão Dá ruim Tá Terminei Alguma Coisa? Não Não achei Nada Se quiser Vim aqui Menos Vamos procurar Mais base Porque essa Aqui Já Tenta dar TP Guardar As coisas Aqui Deixa Isso aqui É Tá Built In Blocked Acho Que tem Deve Ter Armário Certeza Que tem Armário Né Agora Que eu Lembrei Que eu Não trouxe Traz Metal Metal Fragments Ok Metal Fragments Daí Eu consigo Craftar Todas Coisa Caso Precisar Opa Oxe Eu tenho Outra Eu tenho Duas Rocket Aqui Nem Precisa Tras Rocket Já Tem Uma Aqui Agora Que eu Fui Ver A Duas É Pouco Se não Se for Reda Sair Para Redar E achar Alguma Tem que Voltar Buscada Não Não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Lancedor No caso Pegou Ah Não Digo Rock Eu tenho 100 Se quiser Pegar Mais 100 Tem 300 Eu acho No baú No baú Bala Explosiva Pegou Bala Explosiva Eu tenho 1700 Eu deixei Acho No baú Também Nesse servidor Aqui O barco Está desativado Pelo jeito Onde está Os lançadores Opa Eu não Está no baú Que tem Eu achei É Tem 10 Lá O lançador Eu tenho Não precisa Trazer Só precisa Pegar Rock Só Eu acho Que essa Baça Aqui Também Está Raidada Já Quase Certeza Que ela Está Raidada Não Não Helicóptero Não Que foi Deu Rui Caiu O helicóptero Caiu Opa Do helicóptero Ele caiu Ele ficou Só pela pontinha Da barra Aqui Ele virou E tombou Pegou Fogo Em tudo E agora Deixa eu ver Se eu consigo Pegar Outro Aqui Ah Tá Se não Estava Encrencado Porque Se eu pular Daqui Eu vou Morrer Beleza A hora Que tu quiser Me dar TP Me avisa Daí Que daí Eu tenho Que pousar Ele Achei Estranho Essas Bares Tudo Raidada Aqui Caramba Vai devagar O helicóptero Tô perdendo Altitude O helicóptero É muito fácil De pilotear Ele Deixa eu só ver Pra onde Que eu tô Indo Antes que eu Vá pra um lugar No airfield Eles atiram Deve atirar Né Não vou Não vou Chegar perto Passar bem Longe Ah Aqui é o Panta O Panta Do Minecraft Mentira Não é Opa Árvore 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 Meu Deus Aí Deu Pra desviar Da árvore Oxi Tô Lagante Tô Dando Uma Lagadinha É Que Não é Servidor Brasileiro É É Difícil Eu tô Procurando Bases E agora Não achei Nada Pode ser Que tenha A base Dos icebergs Né Porque os Caras Constraem Lá Atrás Servidor BR É Bão Porque Tem O ping Baixo Né Só que O problema É que Não tem O servidor BR Com Os Plugin Que a gente Gosta De Jogar Sabe Porque O Rust É um Jogo Difícil Muito Difícil E Daí Como a gente Não tem Muito Tempo Pra Jogar Se Você Não Jogar O Dia Todo O Rust Você Não Consegue Manter Uma Base Os Caras Ter Raida Tu Virou As Costas Tu É Raidado Entendeu E Daí Se Não Tiver Um Servidor Que Facilita Um Pouco As Coisa Pelo Menos Um Pouco Aí Complica Por isso Que a gente Geralmente Joga Em servidor Americano Ou Europeu Depende Muito Eu Queria Jogar No Servidor BR Mas Não Tem Servidor Com Plugin Ban Senhora Devo Dar Volta No Mapa Inteiro Isso Farm É Melhor É Que nem Esse Servidor Que a gente Tá Jogando Aqui Esse Aqui É Mais Focado Em PVP Ride E Tal Porque Ele É 1000x Então Você Consegue Construir Uma Base Blindado Em Dois Palitos Ali Ter Tudo As Armas Se Você Quiser E Daí Geralmente A gente Joga Servidor 3x Ou 5x Que é Um Pouquinho Melhor Que o Vanilla Que é O Original Só Que O Problema Do Até O 3x 5x É Que Você Demora Um Pouquinho Para Fazer A Base E Os Caras Ter Raiden Também Então É Difícil Manter Uma Base Sem Sem Ter Jogado Muito Tempo Sabe Eu Lembro Que Nós Joguemos Acho 15 Dias Direto Nos Servidores 3x E Mesmo Assim Os Caras Raidaram Nessa Base Que Tava Cheio De Centro E Tava Tudo Full Zona Tava Bem Legal Nessa Base Mas Não Deu Não Deu Puxeiro E Os Caras Ainda Raidaram É Que Tem Duas Coisas Que Nem Eu Tava Falando Que Leva Um Servidor Né Você Tem Tipo Um Clã Que Tem Muito Player Você Que Joga Sozinho Ou No 2 E 3 Você Não Consegue Tancar Agora Se For Um Servidor Que Tem Mais Item Talvez Você Consiga Tancar Em Menos Gente Né É Precisava Craftar Aqui Uns Esses Negocinho Aqui Vai Tem Que Ter Deixa Eu Colocar Para Entrar No Domo Eles Começam Atirar Tá Doido Moço Sai Daqui Seus Animales Nossa Senhora Os Bichinhos Não Perdoa Olha Olha Isso Aqui Oxe Opa Eber É Isso Salve O É É A Minha Vida Também O É O É É O Vocês Viram Nexo O Vesgo Então Não Ajuda Muito É É É É Só Me Curar Aqui Tá Difícil Viu Tá Difícil Manda Um Manda Uma pizza Aí Pra Nós Daí A gente Joga Melhor Boche Cadê Os Caras Aqui E Mas Não Vai Dar Certo Olha O Cara Pelado Lá Matei É Só Bala Homem Meu Deus Do Céu Aqui Não Vem Isso Me Curar Se bem Que Eu Podia Ter Usado Essa Bandagem Aqui Também Tacar Um Rock No Pé Deles Oxi Cadê Você Olha Lairão Pegou Opa Pronto Pegou No negócio Ponto Pro crime É Eu Também Tô Achando Que É Mais Mesgo Tô Aqui Raidando Raidando Vou Da Tp Na Você Vou Ter Que Sair Do Domo Pera Aí Da Tp Da Tp Fui Quando Achar Que Você É Ruim Lembre Se Que Tem Outros Player Faz Parte Faz Parte Quando Sai Que Você É Ruim O Que Lembra Que Tem Outros Players Tem Os Outros Que São Piores Olá Dois Caval Você Tá Aqui Deixa Eu Dar Um Tiro Naquilo Nossa Senhora Pegou No Meio Da Cara E É Verdade Nossa Não Morreu Caral Tomou Dois Tiro No Med Da Ali Mais Um Caral Não Só Tem No Ah Você Diz de Sentry É Toma Cuidado Lembra O que Aconteceu Né Das Outras Vezes Vamos Põe Proteção Aqui Antes De Quebrar Aquelas Barricadinhas Não Acho Que Tá Certo Eu Tenho Aqui Eu Tenho Põe Umas Duze De Frente Não Muito Longe É Que Não Dá Pra Colocar Muito Perto Acho Que Tem A Distância Mínima Aqui Aqui É O Mínima Fica Aqui Atrás Só Que Não Cara Cara Nunca Joguei Scan O Pessoal Fala Muito Desse Jogo É Bem Bem Similar Ao Que É O Rush Digamos Assim Sobrevivência Né Só Estar Aquela Porta É Blindada Oxe Quebrou Não 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 Quebrou Já Joguei PUBG Já Sim É Eber Só Que Eu sou Muito Ruim Naquele Jogo Eu Não Não Tenho Coordenação Motora Pra Saber De onde Vem Os Caras Tem Mais Base Tem Mais Aqui Vou Tacar C4 É Um Jogo Que Eu gosto Muito De Assistir O PUBG Que Eu gosto Muito Do Jogo Só Que Eu Não Consigo Jogar Porque Eu Não Sei Jogar Sabe O Jogo Porque O Cara É Bom Não Quebrou Ainda Ó Já Foi É Mais Uma Quebra Aí É RPG Só Que A C4 Dá Mais Dano A C4 Dá Mais Dano A C4 É 500 De Dano E A Rocket É É Um Pouco Menos Ah Eu Tenho Rocket Tu Quer Ah Tu Já Tem Tem Que Cuidar Pra Não Vim Vou Tacar 3 Aqui Já Eu Já Sei Que É Aí Ó O PUBG É Da Hora Eu Gosto De Assistir O Jogo Mas Jogar Eu Não Consigo Quer Dizer Não Que Não Consigo Tem Que Aprender Jogar Tem Que Ser Oxi Vai Ser Tão Fácil Assim Não Tinha Nenhuma Nada De Armadilha Ah Então Gage Impact Eu Já Vi Já É Depois Que Enjua Do Jogo O Certo É Trocar Né Porque Começa Passar Raiva Tem Que Fazer Isso Aqui Tá Os Baús Já Tocar 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 Tem Uma c4 Qui Já Tá Tocar 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 acussa Tocar C4 Tocar Pode Pois é. Nossa, quanto loot que tem aqui. Meu Deus. Agora não pode dar TP em você, tem que matar os caras. E se eu sair daqui, eu tomo. Tem que matar os caras agora. É, deixa eu carregar aqui, que se não... Tomar que eles não entram aqui, senão vai dar ruim. Caraca, Deus. Nossa, ui, ui, ui. Tem muito, tem muito, tem muito. Eles não acermentam, é isso? Oxi, e esse aqui, de patão? Nossa senhora. É muito cara, tá maluco? Oxi. Eles não são muito fáceis, esses caras. Ah, é o número 6, eu tô confundindo. Por isso que eu não tô me curando. Olha o cara aqui, de hack, me atirando atrás da parede. Meu Deus, se ela entrar aqui, já era. O outro ali, ó. Eita, mas dá muito dano, ó. Tá maluco. O Nath feliz, tava fácil o negócio. Tá, tava, né? No início. Valeu aí, maninho. Tamo junto, obrigado aí por acompanhar. Valeu, tamo junto. O cara vai estudar. Nossa senhora, tem mais um monte. Eu não passei minha vida. O que é louco ali? Sai, 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 sai. Aí, eu tô... Eu vou ter que ficar um fora, esperando os caras... Porque eles renascem rápido, né? e aí é e você está vindo perto de pegar o cara tá muito longe aí morreu Dei like e me inscrevi no canal Valeu, mano, tamo junto Isso, Gonçalves Tamo jogar, na verdade isso aqui é uma Como que se chama? Um domo, acho que é Daí você tem que Raidar a base, é como se fosse Uma base de player Só que é com bot, mas é bem difícil Os caras são Essa base aqui em si tá fácil Por mais que tenha bastante bot, mas Tem algumas que é Nossa senhora, tu fica duas horas tentando Raidar, é o que eu diga, né É, o problema dos Bot, da excêntrica que tem no jogo Que é aquelas armas que atirem, pode dar TP Em mim, é que elas Miram direto na cabeça, então você tomou Dois, três tiros, você é delete Do jogo, não tem? Os caras pensam que é fácil isso aqui, mas é difícil O cara que não sabe Jogar isso aqui, começa ali e já morre É umas quatro, cinco vezes só de começo ali Já mandou o TP? Já Beleza, então vamos lá pegar o O loot, vamos ver se eu tô com a backpack Ainda bem que eu tô com a backpack vazia É, diz que os caras cheios de novo É É, deve ter um tempinho eles voltam de novo Tá aqui o teu, aham, eles spawnam de novo Acho que daqui 10 minutos Vamos ver o que que tem aqui Nossa, tem bastante componente aqui Quer dizer, metal delta Ui, a 40 rocket Essas aqui delta eu vou jogar fora Uma arma de prego eu não quero Essa MG eu não quero Ah, tem uma Um coleta aqui, tem máscara aqui se você quiser também Ó, tem uma bolt aqui se você quiser sniper Tem quatro drop Ah, esse aqui eu não quero Esse aqui tem máscara Tem mais sniper ali no loot se você quiser Tá Loot Vou deixar aqui no canto, então Atropela mais aqui atrás aí Nossa, tem loot pra... Da dela É, aqui na nossa base lá É impossível o cara hidear aquilo lá É que esse servidor aqui tem o sistema de estabilidade Desabilidade, desabilidade, sabe Então você consegue construir Mesmo sem parede Se é um servidor normal Você não consegue construir Lá em cima, por exemplo Você tem que ir aumentando cada vez mais a base Pra chegar lá em cima e ter estabilidade Senão ela cai E nesse caso a gente tá jogando assim Tu viu esse outro loot aqui? Nossa senhora, quanta coisa My rocket aqui Tá doido, quanta AK que tem AK é doido Tá maluco Nossa, mais 20 Isso é 4 Olha quanta center que tem Veja aí o que você quer Vou jogar essas outras coisas aqui fora Esses negócios que a gente não usa Ó, tem uma piscina, cara Eu nem sabia que tinha piscina nesse jogo Vou pegar aqui Hein? Tem piscina Não sabia Ó, explosivo Vou pegar Tem gabinete? Como assim? Não entendi a pergunta, Pedro Ó, tem um gerador daquelesão que tu falou ali também Uhum Eu vou pegar O foguete ali é MF Ah, isso ali eu acho que é aquelas uma que usa pra... Pra aquele ataque anti-aéreo, acho que é Nossa, eu tava voando... Oi? Daqui a pouco os caras renascem Aham Eu tava voando... Daqui 4 minutos já vai desaparecer a base Eu tava... Bem de boa voando, de repente... Tum! Spawnou um negócio preto ali do nada Falei, ué? Daí eu fui ver, era o domo Eu deixei meu helicóptero em algum lugar por aqui Ah, aqui Ah, aqui Não me lembrava exatamente aonde, mas tava por aqui 338 Vamo lá Vamo lá Vamo lá descobrir, né? Vamo lá descobrir Bora lá Vamo lá ver Uhul O cara que joga rust e não sabe pilotar helicóptero, na verdade é... Não sabe Não sabe jogar rust Joga rust É Se o cara, se tu larga um helicóptero e a primeira coisa que ele faz é cair o helicóptero, ele ainda não aprendeu a jogar E olha que eu ainda nem sei jogar rust, mas pelo menos o helicóptero já dominemos, né? Ah, é Vamo subir um pouquinho... Ai, 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 vão ter que desviar a base de lançador de foguetes, senão a gente já sabe o que que acontece, né? Ah, vamo pro chão Exatamente, especificamente específico Ô Pedro, eu não entendi tua pergunta, tem gabinete Como assim gabinete? Ah, é Elabore novamente sua pergunta O cofre, sei se é baú Tu diz do armário que dá acesso às funções da base ou tu diz de onde guarda o loot? O loot a gente geralmente guarda no armário, que é um... Na verdade a gente chama de armário, mas é tipo uma... A gente coloca quatro baú numa parede, né? Pra guardar loot É, é isso aí Exatamente isso Ô, eu tenho dois galão de... de diesel, será que a gente consegue fazer essa máquina de mineração funcionar? Ah, acho que sim Eu nunca testei essa máquina Ah, e daí também hoje de tarde teve watercooler branco de 240 e 360 milímetros O 360 era 300 pila, novo, lacrado Nossa, tem muito bote Ai Vamos lá ver aquela base lá, depois na volta É barato, né? 300 reais num... de 360 é baratinho, né? É, mais ou menos o que eu paguei, acho que eu paguei 340, acho Ah, apagou no armário, então... É, novo, né? E tinha um monitor lá de... Não, essa base é diferente Meio, louco Que que é isso? O pouso não foi muito suave Tá doido? Olha isso Que base, homem Tá doido? Ó, o bot já tá alucinado aqui Eu não tenho os negócios Deixa eu ver se... Já foi Olha lá a Sentry Ai Viu, gente? Viu o que já acontece? Ah, você morreu Tomei dois tapas da Sentry, homem Também morreu fora, Lu Sim, eu morri fora Não, não, não Isso aí não dá pra tancar, não Ah, maluco Cadê meu loot? Deixa eu achar Isso daí é coisa de outro mundo Nossa, mas eu zinho é... Tu viu, homem? Como que rai dá isso? É exatamente essa pergunta É uma desgraça Vai lá pelo muro Vai indo pelo muro e vai... Viu, já sei Já sei, já sei Mas não tem que fazer o seguinte Putz, tem sempre Nossa, ela atira mesmo Eu tô no fora? Sim Eu morri por causa disso Nossa, que escândalo Nossa, que escândalo Ah, meu Deus do céu Eu tava fora do dom Uma hora que eu morri Ah, não Ela atira mesmo Tando fora Ela atira fora Ela atira fora Ela é forte Essa... Essa centra A gente fala que os caras não acreditam Mas é verdade Vamos pegar esses negócios aqui Ai, meu Deus Faz parte Faz parte Esses aqui... Opa Sei lá pra ver Será que ela bota lá também? Oh, essa aqui nós vamos sofrer, viu? Nós vamos ter que quebrar Putz, e lá em cima Certeza Nós vamos ter que quebrar A primeira coisa Essas antiaéreas Primeira coisa É Mas precisava ter rocket de alta, né? Mas não veio rocket de alta? Acertei Tem que atirar bem pra cima Pra quebrar antiaéreo Não, eu não peguei as rocket de alta Ainda bem que você tem um... Tira numa égua Pegou na sentry, homem Você tá morrendo? Já morri, já morri Já morri, eu morri direto Direto Ah, você entra? Eu vou spawnar lá na... Eu vou dar ATP pra você Pode ser? Claro Ah, TPR Aí Nossa senhora Nossa senhora Recente já terminado de ajeitar meu loot Já tomei de volta Você tá maluco? Não tem como não Aí foi Cadê? 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 Onde que eu morri mesmo? Esse aqui? Não É, eu acho que é, né? Não, não, não Esse aqui não é meu Poxa, onde que eu morri? Ah, aqui Poxa, Maria Quanta coisa Nossa, bugou alguma coisa aqui Eu não sei o que aconteceu Eu não consegui retinar Meu Deus Agora foi, eu acho Vou trocar minha máscara aqui de novo Aqui eu tenho que colocar minha máscara aqui Senão não dá certo, né? Esse aqui vai fora Esse aqui vai fora Fora, fora Vou pegar minhas coisas de volta Caraca O ruim que ela atira aqui e fora Deixa eu ver uma posição que ela não atira aqui Porque a gente vai ter que quebrar aquela Aquela coisa lá Tem que parar Põe aquela paredezinha lá que você Ela atira atrás Então vai atrás do muro Ah, é verdade Aqui tem um muro Será que tem centro naquilo também? Ah, agora sim Ah, daí dá pra usar em cima É legal É, tem que pousar Só que eu acho que tem centro lá Tem, já vi Tem centro lá em cima Isso que é o problema, meu amigo Pois é Como é que eu vou fazer com aquele centro? Só se nós entra por dentro aqui Pra fazer isso aí dar certo É, vai ter que ir questionando o muro e destruir Ah, acertar a torre Essa aí Eu não sei se tem Olha lá, aquela lá já foi É, mas ela regenera É, então Isso que é o problema Se nós demorar muito tempo Deixa eu ver como que faz aqui Aquela centro lá E ela tem a M2 ainda Se não tivesse aquela centro lá em cima Vou botar um muro Vou botar um muro Constrói um muro de pedra aí Deixa eu fazer um Ah, aquele grandão É, é um muro de pedra Deixa eu ver Esse aqui Ah, eu não tenho pedra Eu também não Eu tenho esse outro muro aqui, ó Deixa eu ver se vai dar certo É, qualquer coisa que não seja o tetno O tetno vai destruir Ah, esse aqui assim, ó É Só que ela atira, eu acho Dá um tiro na centro e se esconda aqui Duvido que ela não vai atirar aqui atrás Você colocou ele na frente do outro Será que não dá? Pode ser Põe ele na frente do outro Deixa eu colocar outro aqui Pronto Vamos fazer esse teste agora Vou dar um tiro nela Oxi Ela até atirou? Atirou Tem que atirar com a... Com a rocket Eu vou atirar na... Não, eu vou atirar no... Vai atirar no... No antiaéreo No antiaéreo Não pegou, acho Nem vi ano que pegou Eu queria ficar olhando pra ver ano que pega Atira que eu vou atirar Pegou aí embaixo Mais alto ainda Mais alto Deixa eu atirar Pra cima, aqui, acima Agora deu dano, parece É, bem nele Oxi Deixa eu pegar a bala explosiva Eu vou atirar naquela coisa Cuidar com o helicóptero Tem bala explosiva pra ele também Tem também Tem Ah, mais alto Ah Ah Eu não tô acertando lá Vou não cansar de morrer hoje Bastante Acertou Agora parece que sim Cuidado Aí, quebrou, quebrou, quebrou Agora tinha que ver se quebrava aquela centro lá É, tinha que acertar aquela coisa Aquela lá é a mais complicada que tem, né Ixi, não sei se não caiu a live Ah, no outro ali tá rodando Como que eu sei quando pega nela Eu não sei se aparece alguma coisa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, não Deixa eu ver aqui A live não caiu, não Só aqui do lado que travou no Tá certo Sei lá o que que deu ali Ó, que trabalheira que eu tô com todas as coisas de volta Vamos acertar aquela coisa lá Ah, com duas paredes Ela não atira atrás Não Vamos acertar ela com o lança-foguete É, eu tô tentando acertar ela Mas não tô conseguindo, eu acho Eu acho que tá passando Tem que atirar mais pra direita Eu não faço ideia Tem que atirar aqui assim, ó Não sei se pegou nela Tem que atirar bem pra cima Tu cuida pra mim Eu dou um tiro e você cuida pra mim Tá, tira lá Ó, vou atirar aqui, ó Tô atirando exatamente aqui, ó Vai mais pra direita um pouco Atira embaixo Você derruba ela igual Não Olha agora que eu vou atirar Tira Pode atirar Ah Deixa eu recarregar Ah, tá Eu já tava mirando lá Vai lá Vai, pode olhar Nossa, muito, muito, muito baixo Tem que atirar bem, bem Pra cima Pegou lá do fundo Do outro lado Ela passou por baixo da torre Se acertar a torre Ela tá também Derruba ela Vê agora Quebrou, quebrou a centro É, eu tava acertando É Quebrou Agora nós tinha que ver Se não tem outra centro Lá por cima, né Tem um anti-aéreo Isso sim, eu tô vendo daqui Tem anti-aéreo? Do outro lado Putz Ah, tô vendo lá E tem centro Ali no cantinho Mas eu acho que aquele anti-aéreo Não pega aqui Ou será que pega? Ah, não sei Passou muito baixo É Eita, estourou alguma coisa Não dá pra nós entrar Pelo duro ali? Talvez Ó, acertei Nós podia pegar o L E subir ali em cima Toma Acho que caiu os dois É Daí perde tudo o loot É, mas tem centro Isso, tem centro embaixo Ali, ó Tá cheio de centro Mas a centro não atira Quando tá no helicóptero em cima Não? Não Só se passar na frente dela Então tem que derrubar aquele anti-aéreo Vamos lá derrubar E ir pro lado de lá Pode pegar o helicóptero Tá bom, vamos derrubar Afinal não tem chance Daqui no que a gente tá atirando Dá pra acertar Eu acertei nele Só que tem que mirar bem pra cima Daqui dá pra acertar Aqui assim Acho que é um pouco mais alto Talvez É, aí já pega Tem que atirar aqui, ó Olha, atirei pra direita Pra esquerda Oxi Agora foi Aí eu dei o dano Eu pegou em baixo É, mas ali Ali dá dano já Aí, ó Aí, ó Aí Ó, fumaceou Já foi, já foi Vamos tentar, vamos tentar Tomara que eu não spara Tudo de volta Tomara... Ó, mas se nós subir lá E tiver mais centro Tchau O problema é se tiver centro Lá em cima Não, vou primeiro Eu vou olhar então Não, vamos subir reto aqui Daí você olha Tá, eu tinha que pegar Minha mira Vamos ver se tem outra Centro ali Ó lá, tem outro Anti-aero Puta que pariu Fudeu Desce, desce, desce Tá descendo, tá descendo Tá descendo, tá descendo Vai, ó Cadê você? Eu não grito mais Tenho oito segundos Tenho oito segundos Sete segundos Cinco Quatro Três Dois Um Sério Onde que eu morri mesmo? Morri pra cá, né Nossa, se não fosse aquela Anti-aérea lá Ia dar boa Tinha mais Tinha mais uma anti-aérea Tem Tenho mais uma ainda Eu preciso disso Ih, perdi minha arma Ela cai no chão Cai no chão Saber onde é que caiu Minha gostosa Boa pergunta Ah, que merda Oita Oxi Eu larguei Ah, agora que eu lembrei Que eu preciso ativar Aquele negócio De Pra borrar As partes íntimas Streaming mode On Aí, ó Deixa eu ver Se eu tirar a calça Agora Não, mas não tá borrado Essa porra Tá ativado Não, tá ativado Streaming mode Ah, que a nudez Pixelado Acho que é, né É, isso mesmo É, agora deu certo Daí ele fica pixelado Se caiu lá fora A arma foi também Nossa, eu tenho uma piscina Aqui, ó Vamos instalar onde essa piscina Olha 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 Que chique Cheique Open Ah, dá pra colocar água Aqui, ó Será que dá pra instalar Nossa base É, minha arma foi Ah, moda streaming Ele muda o meu nome Agora que eu vi Ele me deu o nome Eu leio Meu nome Tá escrito Van Falei Ué Como assim É, essa base aqui Não vai ser muito difícil A gente invadir É, isso aí É bem complicado Ué, o que eu tinha na mão aqui? Tá faltando alguma Imagina o lootzinho Que essa base tem Ah, eu perdi meu lançador de foguete Ah, aqui deve ter muito loot Ai, que legal Fica tudo pixelado aqui, ó Ah, certo que eu tinha outro lançador de foguete Eu não sei onde foi parar o meu Deve dar pra luxar Eu perdi minha arma também No lançador de foguete Nós temos bastante É, esse daí Não vai ter como hidear Só se não estourar tudo A base por baixo Tu quer estourar tudo Ela por baixo? Tipo estourando Não tem como entrar Pelo muro ali Por... Ah, dá É que tá cheio de centro Aqui, ó Venha, vem Pode vir Aqui, ó Pode vir Aqui, ó Aqui, aqui Elas não tem tiro Vamos, vamos estourar Essa parede aqui, ó O que que tu acha? Só um pouquinho Vou estourar essa aqui Eu acho Vou tacar umas Será que eu consigo tacar lá? Ih, não chega lá Nossa Não vai dar muito certo Eu acho O problema é que o servidor tem Ele não tem estabilidade Como que é? A estabilidade tá desativada, né? Daí, se a gente quebrar a parte de baixo Ele ainda não vai cair o resto Não Vamos ver se tem algum loot aqui E se eu não destruir as anti-aira de cima Lá que faltou? Mas a gente vai destruir como? Vai com um foguete Mas a gente não enxerga aqui debaixo Ele tem proteção Só se achar um lugar Que dê pra enxergar Ah, eu tô vendo aqui, ó Tá vendo? Mas daí a gente não atira Tem que achar um barco daí Ah, onde que cê tá vendo? Ali, ó Ah, não Mas não foi essa aí Que atirou em nós Então tem mais ainda Foi a outra que atirou Aham A outra que... Tem uma lã em cima protegida Aquela lá Não dá pra quebrar tão fácil Eu só quero ver o que que tem aqui Como que dá pra... Na verdade Aqui, ó Ah! Equipa... Que deu? Você foi? Ah, fudendo Eu me fui Putz, e ali pra pegar o loot? Ah, fica Vou ter que quebrar o centro agora Ai, ai Olha lá você Mas eu não tava dentro Ou tava dentro Não sei Não prestei atenção Não deveria atirar Não tava dentro? Ela atira Só de agora Não sei por que que atira Não deveria, mas atira Quebrei a parede Ah, dá pra subir ali, ó Ai, 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 ai Meu Deus, cadê o Magic Kid? Tá doido Só meti a cara E se mergulhar Ela te enxerga Que bosta Caralho Puxi Ai, ai, todo útil E tem uma sentry ali Meu Deus, vou sair daqui Porque senão você é aquela doida ali me vê Nunca mais Não vai ter como nós invadir isso aí Assim tão fácil Pode abandonar Pode abandonar isso aí Isso aí é suicídio E pra pegar o loot agora? Ai, ai, ai Agora não sei Eu vou chamar os drop que eu tenho aqui Você pega os loot e os drop Aquele lá vai ter que ser aposentado O que que tu acha? Tá Eu vou chamar aqui Vou dar tempo em você Tá, pode dar Vou chamar sete drop aqui Fui Fui Foda ali Eles vão cair tudo em cima do outro Ué, tem um cara morto aqui Como assim? Não sei Tinha um cara morto aqui Tinha um cara morto aqui É uma boa pergunta Quanto tempo a base fica ali? Não sei Tem que entrar lá no domo pra ver Mas eu acho que é 20 minutos ao máximo 20, 25 Alguma coisinha Quanto não? Não é muito tempo E clicando aqui no mapa não dá pra ver? Não, tem que entrar no domo ali Pode ser Mas eu não gosto de entrar no domo Tem que entrar lá dentro Levar tiro? É, eu só enfio o pé só Tem centric nela Vai meter bala em mim Pode colocar o pé ali Pode colocar o pé Deixa eu fazer o teste Ixi, não tá mostrando Era pra mostrar Geralmente ele mostra Tanto tempo falta restante ali Ah, que porra Perdei meu loot todo Provavelmente Se tivesse máscara de mergulho Eu ia tentar mergulhando dela Não me pega Eu acho que pega Pega Eu acho que pega Aonde que tá essa centric? Tem uma aqui embaixo Que eu quebrei a parede Ela apareceu ali agora Ó, vem aqui, vem Não, mas pra ela acertar lá Onde eu tô, cara Olha lá A minha sorte foi que Ela tava mirada pra lá Na porta Porque se ela tivesse mirada Aqui pra trás Eu não saía mais da base Com o loot Olhando que ela tá Essa jaguar ali, ó Viu? Olhando que o tiro pegou? Não Aqui, ela tá bem aqui Fica olhando lá Onde que vai pegar o tiro Tem uma aqui, ó Ah, eu tô vendo ela Piscando Tem duas? Tem um monte Tem boleiras Do centro Gostei da minha piscina Agora só tinha que encher ela Pegar os galãozinhos de água E vir de galão por galão Mas aqui vai dar bastante loot Vai dar munição Arma Nossa, vai dar muita coisa Legal essa piscina, né? Eu queria uma de verdade Assim Mas nem pra usar Porque eu não sou muito fã de água Mas só pra ter mesmo Olha os aviões lá Tudo vindo Você não sabe o quanto custa Matar uma piscina Médio de 600 800 800 por mês Depende do tamanho dela É Isso contando inverno e verão, hein? Sim, porque você tem que manter tratado, né? Você não pode deixar ela vazia Porque senão A fibra resseca E dá problema É uma desgraça Porque tu não pode encher e esvaziar, né? Depois que tu fez Tem que deixar cheio É, Deus É, isso que esse servidor aqui é rápido ainda Mas Né Mas demora Eu tenho que concordar Ai, quantos ali? Se bateram tudo? Nossa, e ontem que eu chamei 13 Meu Deus do céu Imagina chamar 30 Chamar 30 Então Não tem erro, né? Ai, ai Cansou? Não tem cedo Deixa eu só ver um teste Tá, beleza Tá, beleza Ah, o helicóptero tá lá no fundo Vou construir uma casinha aqui Caso precisar se esconder dele Vou colocar mais uma fundação aqui E aí fica de lado assim E aí já Menos pior dele Aqui não tem como ele ver Se tem que com essas armas que a gente tem Dá pra derrubar, talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá certo, meu jovem Ah, é um cavalo? Peraí, meu Deus do céu Pensei que era um player Um cavalo inácio Vamos lá, cavalinho Tem que pegar embalo? Ah, agora sim É, fica na sombra aí o bichinho Olha lá Aquela lá já Já voltou Olha, achei destruída Ela já voltou Ô, Marcelo Oi Faz aí agora Pastel de nata Com peito de peru E ricota Pastel de nata? E é bom? Primeira vez que eu comecei Nossa Da onde que eles inventam tudo isso? Pois é, cara Ah, já queria ativar Novidade, né Misturar um monte de coisa E não fazer mal Mal de salome Era a primeira vez Que eu tinha visto O pastel de salome E fica bom pra caramba, né Imagina, é carne, né Não tem ele Agora esse um aí Que tu falou Eu não conhecia Não conheço mesmo esse aí Oxi 90 pau aqui Do pastelo? Uhum Nossa Mas isso é a preço cheio Ou a preço de metade Que a gente falou Ah, eu paguei Paguei Metade É, mas é É É É salgado É salgado Literal mesmo Tá maluco Nossa, fica dentro da piscina atirar Nascente Nascente Oh, é capaz É capaz de que Ela mate a gente É, aqui eu acho que ela não atira Porque fica escondida, né Só que se a gente ficar muito lá perto Acho que fica Ela atira de cima Não sei Não sei Olha lá Regenerou as bosta É, aquela da direita Regenerou antes Agora a outra Tem hack Daqui a pouco Spawna aquela Sentry Que tinha saído já Ah, essa base sumiço, né Então Não, diz ali A hora que ela spawnou Pega nos drops Ah, já chegou Tá aqui, ó No chão Eu nem vou pegar Porque eu tô entupido Pega tudo Quer dizer O que você achou de bom O resto É, tudo bom Então Tem set Tem que pôr essas miras Nas armas Pode levar É, daí cabe mais Mas é Eu também faço isso Não tem uns drops Que vem pequenininha Deve jogar tudo fora Vamos ver o que tem aqui Bala boa Ah, mas eu tô com a backpack limpa Posso pegar bastante coisa Ah, então pega, hein Não Dois tiros pra quebrar Dois tiros Será que travou isso aqui Será que travou isso aqui? Tem mais alguma ou não? Não, né Acho que não Era sete Não sei se tu pegou sete Daí tá certo Vamos pegar o helicóptero e vazar Hum Então bora Infelizmente Não vai ter choro, né? Vamos dar home também Ou vamos procurar mais coisa É, home e base É home e base Aí, bora Vamos lá Que daí a gente consegue Guardar esse loot Lembra de tirar o combustível do helicóptero Ai, ai, tem isso também Muita diferença Muita diferença que faz com tudo que a gente tem É Tem, tem Um monte Nossa Eu vou Vou deslogar também Como que é? Vou ter que sair Ah, tá End of my time Vou tentar ver se o Vai se o Eduardo vai entrar aí pra jogar com nós Uma dessas ele entra pra jogar no outro servidor É lá no outro que tem mais ação Lá é bem frenético Né Tá, beleza Até mais Até mais, então Vou ir ver Vou ir naquele outro servidor Vixe Aí, ó Cadê o outro? Acho que é histórico Ice Fuse Esse aqui é Eu acho que é mais treta Não tá tão cheio Mas tem umas 30, 40 pessoas Nem lembro Acho que é 30 E vázou Esperando carregar o servidor Estou com fome Pra caramba Poxa Oxi Agora ficou verdinho de novo E agora ficou vermelho e amarelo Eu acho que a stream Tá dando Um pouquinho De problema Por causa do Tava carregando o mapa Nossa, tem barulho de helicóptero Não tem barulho de helicóptero Ah, aqui o helicóptero, eles estão derrubando o helicóptero. Oxe, tá dando quase os perdidos, por que será? Estranho, tava rodando normal até agora. Talvez fica normal, de repente... De repente dá uma... Probleminha. Oxe, cadê o xizinho daqui? Sei lá o que que tá dando, galera. Tá rodando normal até agora a pouco. Começou a bloquear agora. Olha lá, eles estão atirando. Estranho, só se alguém tá usando a internet. Mas era pra rodar a Deborah. Tem cara aqui. Agora acho que normalizou. Ali o cara... Tem cara.. Duas flechadas e não morreu, fraca. Oxe. O cara vazou na braquiária. Agora de noite não dá pra ver muita coisa também. Ele foi aonde? Saiu meio atrás. Tem gente pra caralho. Tomou, Zé. Olha o que que ele tinha. Ah, ele sempre começou a jogar. Ah, ele tinha um drop, né? Tinha uma máscara da boa. Tinha bastante madeira. Deixa eu ver onde que eu coloco isso aqui. Tá massa, acho que é isso. É. Vou vazar embora antes que os caras achem nós. Passar uma bandagem. E agora ficou verdinho de novo a conexão. Sei lá. Tem que construir uma base em algum canto. Oxi, eu tô sem espaço pra nada. Usar isso aqui. Oxi. Não vejo nada. Tá tudo escuro. aqui. Ah, aqui é uma treta. Mas tinha base aqui perto. Vamos ver. Ah, é lá em cima, eu acho. Tinha que construir uma base num lugar escondido. Já temos um problema. Se eu me encontrar com algum lobo, alguma coisa, tchau. Não tem nem choro. Estou escutando estouro. Ah, é lá em cima. Olha o Pedro aí de volta. Nós passamos por problemas de estabilidade. Mas agora aparentemente voltou ao normal. Acho que vou fazer minha base aqui. Com medo desse mato aqui. Não tem backpack. Ou... Aí complica o time. Aqui que eu jogo fora. Na verdade jogar fora é só aqui mesmo. Assim. Assim. Tinha... Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ai, coloquei por fora pra colocar... Aí, ó. Não tô nem vendo nada que é a porta, né? Aqui. Só jogar esse negócio ali e cravitar uma... Sei lá se vale a pena cravitar uma blindada, talvez? Eu cravitava uma blindada, danada. Abri pra fora. Cravitar um martelinho pra poder... Aí é possível cravitar um... Um codlock também. Pode ser uma tranca por enquanto. Aí... Não tenho metal fragments, eu tenho... Quer dizer, metal delta eu tenho bastante. Cadê o meu martelo? É esse aqui. Não dá tudo isso aqui. Poxa, não enxergo nada. Ah, tá. Vê se faltou alguma parede e faltou essa ainda. Ó, ainda tá acertando. Só faltou em cima. Só começar aqui. Eu ando pra frente. Vai aqui mesmo. Aí eu deixo só dropar esses negócios por enquanto. Pra cavitar uma campfire, daí eu consigo pelo menos... Aí eu pelo menos dá pra enxergar alguma coisa. Não tem combustível. Poxa, aí é triste, hein. Nossa, já queimou tudo a madeira aqui. Aqui o servidor é... Sei lá quantos x. O cravitar umas três, umas cinco caixas de... De madeira mesmo. Aqui. 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 Agora parece que tá amanhã cedo. Vamos colocar o loot. Aqui. Aqui. E aí E aí e não tem muita coisa lá e vai ficar aí e esse droga também para chamar E aí E aí e ela tem que atrás combustível para poder cantar e é um pouquinho madeira que as fizerem e se tiverem apuros e dá para ah deixa eu dar a barra sete o mercado ver e é certo E aí e por enquanto o Uxi E aí E aí deixa eu não tenho e não tinha coisa para fazer cama não tem que catar isso também E aí E aí E aí E aí e hoje agora que eu vim que tem uma base do lado da nossa tem um monte de base na verdade aqui não lugar muito seguro é a outra aqui ó e a sei lá depois do homem porque nem eu não sei e aí E aí E aí E aí Opa, é isso aqui que eu preciso. Nossa senhora, eu também desabado. Acho que eu fiz base no pior lugar que tenho, porque aqui é perto do silo, né? Aqui tem muita coisa. Agora que eu lembrei que eu não coloquei armário na minha base. Assim ela vai dar decay. Olha o jogador de Rust. Que coisa com a caia de servidor. Por quê? Que estranho. Não é internet, porque a internet tá funcionando. Será que resetou o servidor? Olha, não tá indo. Tem três player. Vamos entrar nesse aqui pra ver como que tá. Não vai dar certo. Infelizmente. Vamos ver se não vai dar problema de estabilidade de novo na live. Porque antes ele começou a bloquear quando eu entrei no outro servidor. E sabe até aquele servidor que tá... Meio bugado. Ai, tô com fome. Ai, tô com fome. Não com nada. Acho que não sei se eu vou ter que parar daí. Parar a live pra ir comer. Olha, até agora não deu problema, né? Não. Estavam mortos por um porco. Porco porco. Oh, louco. É o mesmo mapa ainda? Ah, não. 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 Deixando que eu tô... Tô perto do porco aqui. Vamos ver se não... Não acho um combustível pra pegar um barco. Isso aqui é mais... Tipo, você não tem... Ride e tal, mas é mais tranquila. Nossa, ainda tem dois de AD, hein? Wipe block. Será que tem um sistema de skills agora? Ah, pois tem. Barra daily. Vamos ver o que que vem. Ah, vou pegar isso aqui, ó. Eu consigo craftar uma porta. Tem essa pedrinha aqui. Que bem que agora nem vale a pena. Ele não dropa nada. Vou pegar só uma pedrinha dessa pra poder craftar. Eles tiraram esse servidor aqui. Era muito bom de jogar. Eles tiraram o... Sistema de plug-in. E aí ficou triste o jogo. Bora, que bora. Bora, que bora. Já tem a chamadeira. Oxi. Eu acho que precisa da workbench. Que eu tenho tudo liberado nesse servidor aqui, mas... Sem a work não crafta nada, é. Isso que é a diferença desse servidor. Tipo, esse aqui não é vanilla. Mas ele já tem um pouco mais de... Tipo, ele dá um boostzinho no loot. Mas não é muita coisa. Não é tão facilitado igual no servidor 1000x lá. Bem, no fim, craftar uma picareta de... De pedra aqui. Ele também não tem mais instacraft. Tá louco, demora 20 segundos pra craftar alguma coisa. É muito tempo. Vamos ver se eu atravesso aqui pra aquela ilhazinha lá. Lá geralmente tem os barril vermelho que é de combustível. Ela já tem um urso. Podia matar um bichinho também, mas... O urso é meio arriscado. Tem quatro players online. Opa. Opa. Eu queria uma lança. Será que não tem como craftar uma lança? Aqui, ó. Aí, ó. Opa. Eu li o machado do banco, já. O machado top, já. Ó. É uma picareta da boa agora. Opa. Vamos usar esse aqui pra quebrar. Que sorte. Geralmente o que a gente quer não vem, né? Precisa achar um barril vermelho. Aqui, ó. Só falar. Peguei. Oito combustíveis não dá nem pro cheiro. Pelo menos não sei. Vou pegar tudo por enquanto. Deve ter mais combustível. A dez. Vamos colocar na cabeça, vamos ver? Ah, dá um pouquinho de proteção. Já acho certo. Trinta e dois. Cara, eu acho que ele tem a máquina de derreter. Só que eu preciso de mais madeira. Pegar as madeirinhas aqui. Só pra não ter erro. Daí que se eu conseguir um sem combustível, eu consigo... Ah, aqui é só pegar aqui e vim no pesqueiro. Por enquanto, tá safe. Tinha que achar... Ah, tinha que achar pano, couro. Aí tá tranquilo. Bah! E agora? Cadê o xizinho? Mas gente, eu acho aqui algum pano por aqui. Eu precisava de pano. Antes de pegar o barco, eu precisava de pano. Não, não é. Não, não é. Agora dá pra pegar umas pedras aqui. Aí, ó. Eu acho que já tem arma. A base aqui de um cara e lá o outro. Já tá perigoso. Opa, aqui é cheio agora. Ah, isso aqui eu não quero. Se eu acho alguém por aqui... Quer dizer, alguém não. Se eu acho demais... Putz, agora já era. Agora é tchau pra mim. Puxa, que azar. Que azar, morrer pra lobo. Ah, é essa arma. Onde que eu estou? É, dá pra chegar lá. Ah, mas morrer pra lobo é muito azar. Vamos ver, vamos no caminho catando as coisas que tem. É, aqui é assim. Não, é pra cá. Aqui eu tenho a base do cara. Vou tirar essa martelinha. É que não dá pra tirar, eu acho. O urso não quero amizade com o urso. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Oxi. Vamos lá. 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 Já deu uma quantidade boa. Não tem nem uma comida. Aqui tem. Deve ter. É. Serve. Tá bom. Aqui tem mais. Ali, ó. Agora vou ver se eu consigo chegar lá no meu loot. Porque tá difícil. Tchau. 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 E é exatamente aqui que eu morri. E agora o problema... O problema vai ser a chama é o loot. Será que o meu corpo sumiu já? Será que vai ser por aqui? Ah, achei! Achei o loot! Caralho, quanta coisa! A comida eu estava precisando. Essa aqui tocha também já temos. Essa pedra aqui não precisa mais. O metal delta é bom ter, né? Acho que é isto. O problema é que tem aqui alguma coisa. Precisava achar as coisas. O que é que é? O que é que é? Não, acharam as coisas! E aí, bom? Tá fazendo? Vamos! Não! Tô farmando loot aqui. Opa! Tava jogando no Ice Fuzz e daí o servidor caiu e não voltou mais. Eu não consegui mais entrar. Aí tô jogando no Zombie... O quê? Tô jogando no Zombie 3x. Tô jogando no Zombie 3x. Por quê? É, só os primeiros dias que os caras jogam. Daí... É que o servidor tá paia porque, ó... Não tem mais skill. E ainda tem mais dois dias de... Wide Block, ó. Wipe Block. Aí tá paia, né? Uhum. Tá louco, eu e o... Não agindo? Ainda, né? Ainda pros caras que vão fazer uma mansão nesse tempo do Wipe Block. Ixi! Dá mesmo. Só tava tentando achar a maquininha de... Pensar mais que tem uma raidinha nesse Wipe Block. É! Só nós... Pois é, eu não sei como o cara me raidou aquele... Aquele dia. Me raidou bem faceiro, praga. Nenhum barquinho. Será que eles deletaram os barcos do jogo? Não é possível. Tô tentando achar a maquininha de Moise. Ô carai, deu um travão agora. Até agora nada. Opa, aqui achei o negócio que derreta o combustível. Aí, ó. Tá massa. É o que dá pra achar o moedor de... E um barquinho. E aí, tá melhor hoje? Nada. Tomou remédio, pelo menos? Ué, esse fuso falou que tava off. Tem 45 aqui pra mim. Pois é, antes eu... Eles me desconectaram e não consegui mais entrar. Tentar entrar aqui. Tenta entrar aí. Tenta aí que eu já vou. Só vou tentar salvar o loot. Só o loot do trio squad. Tô tava jogando sozinho. 45 pra ele pra caramba, hein. É bastantinho. Eu sei que eles estavam derrubando o helicóptero. Daí eu tava tentando voltar pra casa. Caiu. Não voltou mais. E eu nem lembro o que é a minha casa. Eu saí pra ver o que que tava acontecendo. Nós tão morrendo de fome de novo, homem. Eu? Meu Deus do céu. Esse cara é esfomeado, ó. Aí. Aí, eu vou jogar só mais um pouquinho. Duas horas e meia já que tô fazendo live, jogando. Antes tava eu e o Kiko raidando umas bases lá no outro, lá. Nós chegamos numa lá, homem. Acharam os loot lá que eu guardei no meu? Sim. Mas, homem, nós aí chegamos numa base lá, aquelas de raidar no domo. A primeira que nós saímos, beleza. Deu pra... Foi... Foi até que bem de boa. Mas a segunda, bem naquele lugar que... Que nós tomemos o pau na... De tarde aquele dia. E aquele lugar secado é a base difícil. É muito difícil. A base que nós achamos aquele dia que eu e tu raidou era de boa. Ixi. De boa. Só que tinha bastante loot. Mas aquela ali que nós... Nós estávamos hoje de tarde. Era muito grande, homem. Era enorme, gigante. Mal e mal cabia dentro do domo. Era tão grande que era. E daí cabia. E daí, além disso, tinha um monte de antiaérea. Tinha um monte de sentry. Nossa. Nós comecemos a raidar, já comecei a morrer. Eu falei, não, vamos abandonar isso aí que nós não vamos fazer nada. E dita e feita. Não fizemos nada. Partiu na braqueta. É, não... Não teve muito o que fazer, não. Vai fazer o quê, né, bicho? Eu tô aqui no porto tentando achar um barco. Não tem barco. É o fim do mundo. Só derreter esses combustos aqui, já... Já vou vazar também. Vazar não. Vou tentar achar um lugar pra colocar a loot. E aí, bora. Ah, tem 100... 200 combustível, bem dizer. Dá pra... Se achar um barco, dá pra... Ah, eu não vou pegar aquilo ali mais. Mal pesteado, né? É, mal ruim ficar pesteado, né? Porra, bicho. É, mal ruim ficar pesteado, né? Não, eles deram um delete nos barcos desse jogo. Não tem outra explicação. Sabe aquele porto que era perto da casa? Qual? Um porto que era perto da casa. Mas esse aqui deu wipe? Não sei onde que... Mas não tinha casa nesse aqui. Ah, acho que nem entrei mais nesse som 3x, né? Esse aqui não. Esse aqui tu não entrou mais. Fechou a porta de trás ali? Fecha a porta ali, amor. Tô também engelado. Nossa, que susto. Pensei que era o helicóptero. A porta aqui, amor. Fecha aqui. Tá. E nada, amor. Poxa vida, não tem... Não tem barco nesse servidor aqui. Tãozinho. Vou pegar e vou... Vou esconder em qualquer canto aí. Vou derrubar a base de pedra e deixar que raio fosse. Já que não tem barco, vou fazer o quê, ó? O que acontece? Será que demora até assim? O que acontece? Será que demora até assim? Sei lá. As vezes ele... Tem horas que ele salva os negócios em cash, tem hora que não salva. Aí aqui vai ficar top. Não, a gente sempre tem nada no desfile de FPS. Quem? Eu. Ah, você? Tá bom, tá bom. Carregando, né? Tá bom demais. Boa se fosse assim jogando, né? Tudo mais. No 12? Aham. Aí tava... Tava, oxe. Tava bom demais. Vou colocar uma porta dessa. O que é que tá... Dois desses? Bão demais. Meu, nem entra. Ah, o teu computador não entra? Caramba. Nem senti o cheiro do Rust. Quem é esse? É o Pedro. O Pedro tá firme e forte com nós na live. Antes tinha uns 5 caras ali, daí o Pedro tava no meio também. Pedrão? Pedro, gente boa. Pedrão, filho que estourou teu... Ô, louco, sai fora. Ele é lá do Maranhão. Maranhense? Uhum. Pediu que ele tava quento? Ele falou, imagina se não. Imagina se não vai tá quento, né? É só esperar os quadlocks. Essas horas... Agora dá pra surtar o telhado, né? Dá. Já. Já tá garantido. Diz que... Pedro Bombeiro, kkk. Pedro Bombeiro. Ui. É lá... Não precisa nem usar gás, né? Só ir no asfalto do meio de dia e... Só colocar as panelas lá e já sai borbulhando tudo. O Pedro é gente boa, tá doido. O Pedrão, o famoso Pedrão Ele gosta Ah, eu vou abandonar a entrada do servidor aqui, ó Então deve ter dado alguma coisa pra não ter entrada ainda Tá louco? Cargando com o negócio aqui, ó Nossa Não tô te falando Tudo seu tempo Não tô te falando Não tá dando Meu amigo Ah, eu abandonei, ó Entrei em outro servidor Ah Cancelei Tô me escutando, placa? Tô escutando Ah, tá bom Então deixa eu... Quer tentar nesse zona do 3x aí? Tô aqui Preciso aqui de entrar Entra aí pra ver como é Esse vale ficou ruim, tem que dar barra Já eu entrei depois do wipe sim Entrou? Aham Parece que não tinha skill não Ah, é verdade, é verdade Bem lembrado Tem que quebrar isso aqui porque deu ruim Não deu certo Negócio aqui Vou colocar o loot aqui que eu não vou usar agora Porque eu tô sem espaço Porque eu tô sem espaço, ó Aí, por enquanto é isso Aí, pronto Slipin bag Colocar aqui Acabei no canto de lá Tem que craftar o marterinho pra mim poder dar barra e move Nossa, mas esse crafting aqui é horrível, ó Putz, gria Mal de ruim Mal de ruim que é isso Ah, é o padrão, né? É padrão Uhum Demora pra caralho Deixa eu ver quanto que eu tenho Putz, acho que nem a pedra vai dar que chega A pedra talvez dê Putz Putz Fiz três paredes Já acabou Hum Vou catar pedra agora, ó Era o que faltava, mesmo Ia morrer pro urso É, eu morri pro... Ih, é pior Entrei rapidão nesse aqui, naquele outro lá, ó É, aí É o outro lá Eu caí e não consegui mais entrar Eu morri pra três lobos aqui, ó Ah, me... Me deixaram nem... Aonde? Eu tô no N1 Que é da ATP? Tá no quê? N1 N1? N1, aham Mas eu tô ido lá, então Tô com o Q3 Ah, pra partir o spawnão Bem no lugar que eu spawnei também Só porque eu bebo Um Guaraná Jesus O cara fala que eu jogo no... Outro time, pô Aqui, ó Guaraná Jesus é lenda urbana aqui na nossa região Não tem aqui Guaraná Jesus É um Guaraná rosa, já viu? É bicha É bicha Ó lá, ô Tem o Alcena Salve Não estou jogando hoje, mas eu estou assistindo Hahahaha Valeu aí pela companhia Tá doido o tamanho da base que tem aqui Vamos ver quantos pedra? Três caras Ah homem, olha isso Olha, rola tchau o bagulho e tem um cientista Pau no cu Ah, eu tomei pra um antes Tômei pra fazer exame de próstata Hahahaha Deixa eu fazer o chão aqui Nem vou fazer até metal aqui Não vai dar que chega Tem muito pouco Mas podia jogar um vanilão, né, cara? Dá pra ir, pô Eu to... Tô aí, pô É, pois é, homem Tem que comprar pelo Mercado Livre Porque aqui não tem, homem Eu falei, aqui é lenda urbana, homem Eu nunca tomei Guaraná Jesus Quanto de frete? Responde o nosso amigo Pedro e Alcena Mas se você tá aí, você não precisa pagar frete? Só se você for vender pra nós Faz isso, cria um anúncio no Mercado Livre, Pedro E... E anuncia lá os engradados de Guaraná Jesus Faz a grana Chega os engradados vazios já Não, mas também dá ruim Não Aí dá ruim Meu Deus, 30 segundos pra craftar Sim, homem, demora um tempo É a mesma coisa que jogar Vanilla essa porra então, mano É, basicamente o Vanilla, só que o loot é 3x, né? É nada Meu, eu gosto, hein É, então, manda a distribuidora Anuncia no Mercado Livre Comprei um fardinho Deu frete grátis por causa do Mercado Livre Mas acho que... É... Na época que tu comprou provavelmente os frete ainda eram bons Porque esse ano o Mercado Livre tirou bastante frete grátis Ficou bem ruim o... O suporte da plataforma Hoje em dia se não for acima de 120 reais, né? É tudo frete pago Não, não, não Não, não Tô catando pedra, que dá TP, gente Vem, tá aqui do lado Não, tá Tranquilo O que é? O que é? O que é? O que é? Tá cagado Vender laranjinha pro pessoal mais do norte É verdade, verdade Lá não tem Caraca Tem coisa que aqui tem que lá não tem Tem coisa que lá tem que aqui não tem Já ouviu dessa? Tá louco Acho que eu já vi Guaraná Jesus, né? Sim, ele é bastante famoso, mas não tem aqui Será? Não tem Aqui na nossa região Acho que eu já tomei, hein? Acho que eu já tomei, hein? É uma latinha tipo... Pequenininha de coca, só que com... Ela é rosa Mas tem de litro também, eu acho Não E eu nunca vi ela Tem Que? Que? É, o frete sai mais caro que o produto Tô vindo de lá É isso aí É uma latinha de zoz? Uhum Que 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 é a diferença que essa bosta tem? Ah, eu acho que é... Eu não sei Me curtir se eu tiver arma aí Eu acho que é tipo aquelas... Como que é? Aquelas... Frambuês, deve ser? Granada de zoz às vezes tem, não sei Tem de grana de rosa Tá, porra, 10 conto Não sabia que tinha Não sabia por mim que não tinha aqui na região Tá bom, deixa eu ver Eu tenho que gravitar mais uma porta e um quadlock Vou gravitar mais um quadlock pro... Pro baú Acho que tem da barra... Putz, se eu der barra e move nesse baú aí Tchau Será que eu consigo gravitar uma dessa? Vai Vai Mais um desse? Nossa, você foi os metal fragments Deu Quão tadinho Quatro Quatorze horas O mais é diferente o gosto das... Da... De frambuês Perigo dos héteros aí Ô louco A cor-de-rosa é verdade? Tem que cuidar Tem que cuidar Tem que cuidar É perigoso Se você tomar duas se vira pantera cor-de-rosa, né? É Se você tomar duas se vira pantera cor-de-rosa, né? Se você tomar duas se vira pantera cor-de-rosa, é foda Tem que cuidar Não? Não 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 Ai meu Deus do céu Para Tá no N1? N1 Aham É, minha base tá bem escondida, vê se tu acha aí Pantera cor-de-rosa lisa Ô louca, lisa Nem vou ler o resto Aham Achou a minha base ou não? Calma aí Eu vou ouvir Aham Eu não terminei a frase, Carmelapia Aham Meu Deus do céu, que fase Que fase, que fase Quatro dias Tá bom, tá bom Cadê minha Minha porta, tá craftando ainda Tá doido Quem tá doido teu motorista? Aí, agora sim Vem aí, você vem jogar com nós um rostezinho Ó, escutei barulho Tem alguém aqui Tem alguém aqui, tem algum maluco Que eu vou sair para formatar esse maluco aí É a mesma senha Não, não, não é, não é, não é Eu não posso Quem é esse? Não posso dizer a senha Ah, eu sei a senha É, tu sabe Só que não é aquela que repete duas vezes Ué Oi, aí, aceita time Tem que fechar as portas, né O céu Você não dá ruim Tá, mas eu não coloquei a senha Como que eu tô abrindo? Oxi Ah, agora você tá no clã Mas você não tava Não tava Não tava mesmo Pega a autorização do armário Já tô com a autorização, nem peguei Tá que nem o Eduardo, Alceno O homem esfrega, esfrega a casa lisa, lisa Nunca termina o serviço Fecha as portas, demônio É um flecha automático, né Não Funções orgânicas, minha guarda Essa foi boa Vai falar com o Lula? Quem é esse? O cara ali falou que vai dar uma cagada Vixi Caralho Mariel, pra lá Deve ter votado Lula Não dá nada Todo mundo fala com o presidente sempre Pedra Deixa eu só achar uma Precisa gravitar uma fornalha Fornei-se É, precisa de pedra Uh, tem que pegar a pedra aqui do Armando Tinha 5 mil pedra aqui no inventário Coloca aqui no armário Se puder Quer tá uma Eu vim lutear alguma coisa aqui ó Tô morrendo fome Eu tenho... Cogumelo, não serve Vai ligar o ar? Ligação não só fio Quem é esse? Você não falou que ligação não Só faz fio terno nos curiosos Tu é curioso, Duane? Sempre, né? Aí, o Alceno já tem o primeiro freguês Minha curiosidade matou o gato, né Pia? É, tô ligado, é desse jeito E o gato morreu fazendo um... E o dedo não toma, né Pia? E o dedo não toma, né Pia? Ô, louco Eu craftei... Campfire... Aí, eu tava no Campfire Fica... Aí, ó... Botou um negocinho de mosquitinho aí? Minha tela tá entupido o mosquito Pena... Só parar de jogar Só parar de jogar Só parar de jogar Vai ter que vender o PC, Duane É... Já vem na dignidade logo, né Pia? O Alceno falou pra você, Eduardo Ele falou o ruim que o dedo fede Mas sempre dá um pulinho Um pulinho Que nem pula-pula É, Pia Aí, é foda, né? Pia, é igual comer... Comer bolo, né Pia? Uhum Termina assim, bolando Aquele recheado Um dia daqui... Daquela... Fungada É... Aquela lambida Quê? Comer bolo ou você senta no bolo? Prefiro me abster dessa pergunta Oxe... Que pergunta mais aleatória essa Ela perguntou se eu como bolo ou sento no bolo? Mas quem que... Quem que come? Tem um... Pia... Tem duas cadeiras Uma cadeira tem um bolo E a outra tem um pinto Tu senta... Só pode sentar em uma E comer a outra Ou tu senta no bolo E come o pinto Ou tu senta no pinto E come o bolo Oxe... Eu sou da seguinte questão, Pia Pera, deixa eu... Deixa eu finalizar minha... Minha... Que eu vou falar, né, cara? É, pra você não sair como errado ainda da história Pia, o negócio é o seguinte... É você sentar no pinto Porque daí quando você terminar de comer o bolo Só se ir embora, né, Pia? Puta merda, enfiei o dedo Agora... Se tu ficar ali chupando pinto, Pia, tu vai chupar o resto da vida Não vai gastar, né? É mais fácil tu comer o bolo, né? Putz, grila, meu... Sabe que eu enfiei o dedo na... Meu Deus Eu enfiei o dedo na... Na... Na lenta do óculos, homem Tô cego agora Eu tenho que limpar Não, vou achar uma... 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 Uma DB aqui, pô Achou? O Pedro ficando no duplo Eu queria achar um barco pra não guardar o loot mais seguro Achar uma caverna Pô, tô com cinco de fome, homem O Juninho falou que concorda com você Mas é claro, homem Qualquer pessoa em sã consciência concordaria comigo Eu tô nas dúvidas ainda, não... Não cheguei nessa parte da etapa ainda Mas quem sabe a gente siga as instruções dos mestres, né? Sempre, né? Os mestres do YouTube? Comprou o curso do Renato Garcia? Então tá certo É, tá vendo? Os caras são metidos, velho Tá doido É igual aquele filme lá, né, Pia? Deu o cu, bora cantando Oxê Tô vendo que eu vou tomar ban do YouTube, hein? O Eduardo falando merda Ah, é verdade Não pode falar, né, cara? Na Twitch até pode, né, mano? Aqui no YouTube que o vídeo fica ali É foda O Gustavo também falou antes, homem Ah, porque tava engraçado Não pode falar, só que tem que falar de um jeito diferente A rosquinha da nenê Filosofias É, a rosquinha é uma palavra mais Cara, esse é a obra melhor Se for ver, é um debate filosófico, cara É, então Onde tem dois seres humanos e estão tentando entrar em um acordo... Um acordo mútuo Aí, ó Deixa eu arrasment, hein? Eu preciso achar um arco Cravitar um arco A porra de lá Armas Aqui Arp e flecha De madeira Ou sem madeira Aqui um arco Tu quer um arco pra tu? Já tem Hã? Do arco? Não, não, não Deixa que eu carrefito Ah, tá, beleza Fechou, fechou, fechou Pedras eu preciso... Oxi, onde que eu coloquei? Ah, tá Peraí eu tinha pedra Viado Vou apertar umas 15 flechas Aí, tá bom Nossa, piada Deu um tiro de 12 no viado Queimar roupa Ele não morreu, homem Cientista vagabundo, cara Que louco Coitado dele Uia, me deixou surto agora? Talsicha Tá coando aqui Aham Eu... Eu percebi Chichinha Quietinha Fiquei um pouco surdo Mas... Eu fiz um cachorro quente Agora pô, eu vou piar Por isso que ela tá brava Putz, nem me fala Eu tô cagado e fome Ô, Juninho Manda um x aí pra mim X, Juninho Oxi, tá matando cachorro Ah, que se foda que Lulu Tira a cabeça também Eu tenho que cantar madeira e pedra Esse aqui é o servidor mais vanilão Esse aqui é legal de jogar Por isso que é mais de jogar Não tem as coisas fácil Só que tem uma base gigantesca aqui do lado, ó Puxi Se bem que é de pedra, né? Era só nessa... Ah, o problema é que aqui não tem mais como farmar, né? Não tem Não tenho Pois é, se tivesse as skills, nós farmava... Por isso que não adianta o hardprotective aqui Como assim? Me vai encerrar o hardprotective? Ah, entendi Fica paia, né? É, então Eu morro pro porco, homem Acontece? É um iFood Poxa, mas vai dizer, Elceno Um iFood aqui em Mariópolis faz falta, né, homem? Tá louco, homem Não sei se você quer comprar alguma coisinha ali Tu vai ali no celular Ai fode? Não É o food mesmo É o food Ah, não Entendeu Daí Eu, pelo menos Eu seria um cliente Frequente nesse ano Cria um aplicativo aí, Elceno Você que manda os paranauê Mas Mariópolis tem, homem? Negócio pra comer, assim É food não, né? Zona, né? Ah, não, mas isso aí não entrega em casa Ah Depende, né? Quero um que tu vai lá Tem uns hoje em dia que são mais... Eu sou mais liberal, assim Eu quero que tu vai lá no... É Que você vai lá no... No catálogo lá no... No negócio você escolhe, pô Entregar em casa Mas tem? Aqui em Toledo tem? Ah, aí pode ter, mas aí aqui não adianta, né? Ah, e a curiosidade lá, ó Aí fude, amor Ai Marapis não tem aí, Fude Quase que apanhou, né? Ah O Neno assim mandar um zap Que Neno Sai fora com o Neno Eu queria um que o aplicativo tu abrisse E pronto Eu usei o iFood até hoje Uma vez só, meu Aquela vez começamos com a Porto Alegre lá Que a gente tava com preguiça de sair do hotel Baixei o iFood lá e mandei vir um... Um x-cordeiro Porra Foi a melhor coisa que a gente comeu já X-cordeiro Ah, eu tenho que parar de falar esse nome, senão vai dar merda De quem? P-o-r-r-a Tô falando muito Se alguém chegar a denunciar, tchau Filha da puta de porco, vagabundo Ó o outro aí falando o nome de novo É automático, né? Ah, matei esse porco lazarento Meu deus Ah, só o meu porco Guiado me estrupou aqui Ai meu deus do céu Opa, Levron Opa Eu só não achei a máquina de moer coisa aqui no... No porto Osina e Zena Eu não conheço osina e Zena aí não Alcena Fica te devendo essa informação Nossa senhora daqui a pouco eu vou desmaiar de tanto forma que eu tô E nem é no jogo Será que tem outro porto no mapa? Que esse aqui tá meio fraco, parece Ah, tem lá na neve Tem lá na neve Ah, do barril, sim, sim, sim Mas daí tem que pagar frete, né? O bom do iFood é que tu entra lá Sei lá, tem um lá que tu escolhe, por exemplo Pizza A grande Brotinho Com refrigerante E entrega grátis É, pia Tem que ser assim, né? Uma vez era... Uma vez era... Eu lembro quando nós começamos a comprar era 70 pilas, 72 Quando nós íamos lá no Andrei Era pizza grande Com borda recheada Tudo Completona Brotinho Dejando pegar geralmente sempre doce Hoje em dia deve ser uns cento e vinte e quanto Uma pizza assim Hoje Nil, eu tenho que fazer um acampamento Um dia desses Meu, eu lembro aquele acampamento Lembro o acampamento da CESA que ela veio lá? Ali no... Nas divisas ali, né? Aham Nossa, meu Rodrigo levou as carnes lá Daí eram uns filézinhos muito finos Nós deixamos secar demais Mas ainda era carne, né? Deu pra comer Puxa Não levou nada O Eduardo não queria dormir de noite, que tinha medo Mas também isso, né? Tinha esse cara dormindo lá de noite e não tinha voado com o vento Não tinha tomado um banho, né? Ai Sorte que nós armemos Armemos as perninhas, ó E no outro dia a mãe do Eduardo Brava com ele Porque na cabeça dela ela tava Nós tava lá no meio do tempo, né? Já deu tudo certo no final Não, mas nós não somos tão burros É claro que não Nós sabemos se virar, né? Nós somos burros de hoje, né? É... Lógico que não Lógico que não Aprendemos aos poucos, né? O porco Ah, aqui o porco Achei ele Já agora tava mesmo Só tem um no keep, já Agora tu vai correr Agora não corre mais não, fi Ah, eu não tenho faca Não Mas tem um, homem O Juninho é o cara mais experiente que tem de acampamento, homem Ele tinha Tudo os equipamentos que você imaginasse de... De acampamento Nossa senhora Ele tinha uma barraca, eu lembro uma vez Que parecia uma mansão, homem Tinha até varanda, homem Agora tá no chão Aquela barraca, ela era massa Não, eu gosto É, cara Tô até falando Tinha que acampar, sim É da hora Qual ela ia gorda? Nenecinha Fica gorda Mas esse é um cachorro quente, né? Espiriteira O que que é o padrão? O que que é o padrão? Não sei Tem área... Ah, é, não Nós não jogava truco Nós jogava o nome, lembra? Ah, você lembra? Até hoje eu de boa dormindo De repente Nós tiramos lá em cima no chato De repente nós dormindo De repente você não acordou Ó, tem gente, tem gente Daí ele puxou a faca E ele falou que se tivesse alguém Ele fincava na barraca, rasgava E você ia correndo, né? E daí nós tudo quietos Se cagando de medo E daí de repente Nós só vieram O vento balangando E tipo, batia Tinha aveia Daí a aveia batia na barraca Parecia que tinha alguém Só que aquele dia O susto veio de antes, né? Porque nós tava Nós tava lá no canto do mato Fazendo um chura Na churasqueira, né? E daí o Donado Malu Andando no meio do mato Tome Meu Deus do céu Que cagaça Aquele dia lá Foi massa Mas já meti um tiro de revolver Pra cima Nós tava com a espinha de depressão Nós demos tiro E peguei uma Kombi E saiu que nem louca, mano Meu Deus do céu Que medo Foi louca aquele dia Agora você É o homem caçador? O que é esse? O Alcena O Alcena Agora ele aprendeu Ele fez um curso de sobrevencialista Sério? É Sei lá Que medo Que medo Que medo Que medo O Alcena Meu pinto Que medo 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 Será que eu não tenho madeira? Quanto madeira Que medo Que medo Que medo Fale geralmente a 300 aqui vai sobre a bandagem velho porque na hora do apuro é complicado o cara mais 5 e é o seno disse a confirma o melhor que um é só dois e com salão o credo que não escuta na uso especialista viu e quem é esse e você não pô é o juninho e é o juninho alguém me play ó é aquela maionese que sai depois né você não disse que você comer e você comer abacaxi sai docinha eu não sei eu tô fora né o eduardo comer bastante abacaxi daí tu vai descobrir só não fale nada fique quieto pior que eu não tô comi abacaxi e aí e aí não sei quer experimentar não e aí não deu resultado aí não sei pia não sei o que dizer não deu leite na boca o suquinho de baixo docinho oi que isso que doideira é essa gente vocês tão se afirma gelatina se afirma vocês tão sinistro já acha que me faltam madeira aqui ó e lanterna e equipe gostou Por que eu não consigo craftar? Vou craftar essa daqui. Essa aqui, ó. Oxe, não consigo craftar algumas coisas. Fechou, seno. Toma um banho lá. Tirar bem o excesso. O corretor deu só a botão. Aí, é foda, hein. Não, não posso falar essa palavra aí. É complicado. Até acostumar não é fácil, gente. O que tá faltando aqui em 11 dias? O que falta em você sou eu. Minha boca. Agora sim. Agora tem comida. Vamos comer essas carnes de porco aqui. Do porco do gui? Carne guiii. Eu não consigo craftar roupa, não acredita? É, tem que tirar, tem que tirar as... As cracas. Tirar o sebo do... Né? Será que me entenda? De quem? De preferência de si próprio. Mas se você quer tirar o sebo do outro... Não, tá de boa. Aí, eu não me envoou. Tô tranquilo, não é, já? Então fechou. Então fechou, jovem. Não tira a manéza da cara. Fugiu. Seu cabelo, dizer. Ó o comboio. Vamos raidar ele. O que que tu acha? Uma... Dark Flash? Ah, meu Deus. Não sei se dá o 7 home. Tá louco, polaco. Esqueceu de dar o 7 home em casa, né? Vixame. De novo? Não consigo colocar coisa nessa caceta. Ué? Caceta médica. Vou dar o 7 home aqui, ó. Barra 7 home casa. Ah, ele diz... List home. Será que ele salva... A outra? Home list. Ah, é home list. Ah, tá, 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 tá. Barra, tele... Remove home casa. Barra, remove name. Ah, barra, home remove. Caralho, faz tudo ao contrário. 7 home casa. Mulaca do céu. Oi. Eu já falava pra você que eu consegui aqui. Conseguiu... Não sei. Eu já venho rapidão, vou no banheiro. Tadinha do cachorrinho. Tadinha do cachorrinho. Caralho. Onde é que ele foi? Marra, no banheiro. Tadinha do cachorrinho. Tadinha do cachorrinho. Eu já vim. Uma porta. Quando por aqui você vai não Bloom, não quiser. É muito bom. Tadinha do cachorrinho o cachorrinho. Obrigado. E aí, tamo de volta. Fui lá, dei um mijão, já peguei uma bolachinha pra comer. Hum, tá ali noito, creme tem sete, cara. Ah não, cinco, né? Tem bastante gente jogando, até. Vem, volta lá na casa, dá sete home. Tô aqui. Por que? Ele dá tp em mim. Tá. Ah, tp. Aí, foi. Só aceitar. Tem que dar uma gabuna. Aperta Ctrl, Shift, W. Ó, tá passando drop. Passou em cima de mim. Vamos ver onde ele largou o drop. Vixe, deve ter largado longe. Trai madeira pra mim, palaco. Trai madeira. Tá, deixa eu pegar aqui. Não sei se vai dar tempo. Trinta segundos. Tem que dar, ó. Pelo amor de Deus. Eu tô pegando a árvore? Eu tô longe de casa. Quer dizer, longe da... Não tô, mas não vai dar tempo de chegar lá. E foi. O lugar é esse, maluco. É na caverna, ué. Sério? Aham. E pra que lado que sai? Não tem saída. Mas tem que deixar uma saída. Não tem. Dá barra remove, besta. Ah. Isso aqui é pra ninguém entrar. Precisa blindar isso aqui, ó. Meu Deus, não tem, ó. Não, precisa deixar aberto assim, tá ligado? Ou dá pra deixar aberto assim, tá ligado? Aí, tipo, faz na casa pra fora pra deixar o set home pra sair. E aqui só usa pra quando vai deslocar. Tipo, ah, vou guardar o loot. Então, mete tudo no inventário, na bagzinha ali. Cai aqui e desloga. Vai pra que lado que sai? Tem uma saída aqui, ó. E tem uma saída aqui, ó. Hum. Entendi. Ah, eu te dei. Cara, que é top, hein. Passa, né? Viu, Eduardo? Aqui tu pode colocar uma porta? Coloca uma porta blindada aqui. Não, deixa eu mostrar pra você. Ó. Ó como que é. Pera aí. Olha a linha que eu destruí. Ué, mas não sai por aqui. Não sai. Exato. Pode ter que fazer um jeito de sair, gado. Não consegue fazer mais baixo? Não dá. Esse é o alto. Eu só não consegui. Eu não consigo colocar baixo. Não consigo colocar nada mais baixo. Entendeu? Entendi. E se fizer uma escada? Ai, não dá, né? Não dá. Na verdade, esse aqui é só pra ser um bunker. O melhor bunker do jogo, tá ligado? Só pra guardar lute, ó. Mas DG não consegue sair daqui toda vez dando TP, né? Não. Isso que é foda. É isso que eu digo. Se você jogasse a esse fuzil lá que tem home limitada, tá ligado? Uhum. Isso aqui era perfeito, cara. Caraca, tinha que dar de cussar aí. Mas como que o Coisa lá conseguia colocar a parede de atravessado assim no túnel? Quem? O Coisa, o recruta. Ele conseguia colocar na altura do buraco? Não dá. Não consigo colocar. Dá? Quebra esse chão aqui pra mim, por favor. Tinha que ficar assim, ó. Não fica. Tu consegue ver a parede aqui? Pega e coloca um... Tem um livrinho aí ou não? Tem, tem, tem. Pega o livrinho e tenta colocar um chão aí. Deixa eu ver. Não, a parede dá, mas eu tô falando da chute do chão, amigo. Chão, chão. Sai, 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 sai daí. Coloca a foundation aí, polaco. Ó. Tá, e daí? Agora a gente tem que colocar uma escada aqui. Mas homem, você tá facilitando pros caras entrarem, homem? Essa é a intenção, não tem nada de porta, homem. Não, mas daí a gente coloca a parede aqui, ó. Não, homem, não tem como colocar a parede aí, homem. Oxi. Como eu não tô colocando? Eu acho que... Depende do pixel que tá a caverna, entendeu? Não, mas então a gente faz assim, ó. Deixa essa porta aí, pra gente abrir e fechar. E a gente coloca aqui o negócio. Daí a gente quebra quando vai sair. Só que eu não sei por que lado que você veio. Quebra. Não, da direita. Não é desse aqui? Não. Mas a gente faz isso aqui nos dois lados. Daí a gente coloca... Não, homem. Não é essa a intenção, tá ligado? É que você deixar o chão... Sim, eu entendi já, entendi, entendi. Vai ter dois mil divididos, ó. Mas é que a gente tem que ter um jeito pra sair fora. Porque a gente não vai ter home o tempo inteiro, entendeu? Eu sei disso. Pois é. Mas não tô falando pra fazer isso nesse servidor, tá ligado? É, mas vamos fazer aqui. Aproveitar que tá aqui. Fazer nesse. Sim, ó. Agora, como você vai subir, hein? Tenho que colocar a escada, droga. Eu coloquei virada essa daí. Aí, ó. Eu tinha que colocar a escada, mas eu não tenho escada. Peraí, deixa eu ver se vai dar certo. Tô escutando só o avião, só. Ah, problema que ele não deixa eu colocar nada aqui. Se ele deixasse colocar um baú, que fosse... Como que é aquela escada? É três cordas, eu preciso. Ah, eu tinha corda lá na... Corda não dá pra craftar? Ó. Não, porque ele lá é componente, né? Acho que nenhum componente dá pra craftar. Aí, ó. Aqui, ó. Quase. Eu consegui colocar aqui, ó, Eduardo. Só que tinha que ser mais perto. É, só pegar uma artalhinha e remover ele. Ó, pega uma artalhinha perto aí, ó. É que daí ele quebra. Ah, não quebra inteiro, né? Não. Então. É, o limite é aqui na porta aqui. Poxa. Opa! Tem posição aqui, ele deixa eu colocar. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Só que eu acho que ainda é muito... Eu já acho. Quase. Opa, eu fiz merda. Acho que é melhor não, polaco, deixar isso aí. Ah, mas aqui vai ter que ser, porque senão nós não vamos ter... Não tem home. Chega. Tinha que ser uma coisa mais alta. O que que tem de mais alta? O que que tem de craftar? Não, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer teste. Esse baú aqui, tu tem metal fragments aí? Tem. Tô irritando, né? Se tiver 50, daí eu tento colocar o baú grande. Vou fazer teste, já que a gente tá aqui. Tem 10 pedra? Tem. Dropa aí, dá umas 10 pedrinhas. Aqui, ó. Deixa eu tentar craftar isso aqui. Metal fragment aí pra craftar o baú. Ah, tá. Cadê? Ah, aqui. Ixi, eu não consigo craftar isso, ó. Por que que eles desabilitaram essas coisas? Eles desabilitaram um monte de coisa que eu não consigo craftar, ó. E o barricado de areia? É até aí que eu tentei craftar. Ah, mas eu tenho que, ó. Sem pedras. Eu tentei craftar isso aqui, não foi? Nossa, que top isso aqui, homem. Ah, tem um elevador. Tem um elevador aqui, Eduardo. Sim, eu sei que tem um elevador aí. Opa! Deu. Deu certo, Eduardo. Agora, eu vou ver se sobe. Não vai subir. Peraí. Tem que ser a mesa de coisa. Mesa nível 1, tá ligado? Pode ser. Vou tentar. Ou aquela mesa de mistura, sei lá. Mesa de pesquisa. De reparo. Tu tem scrap aí? Eu tenho só quatro. Tem precisa de cinquenta. Ó, dá uma flechada na tua cabeça. Tu morre, pega-se no armário lá. Não, não, não. Deixa, peraí. Você quer me matar. Peraí, eu vou fazer mais um teste aqui. Colocar ele de comprida, assim, ó. Opa! Nossa, essa grafita lá em cima também, né? Será que é... Carme lá, Eduardo. Vai dar certo. Não se desanime. Deixa eu ver se tem outra coisa pra gravitar. O armário, eu consigo pular em cima? Ah, mas o armário já tem aqui, né? Ah, já tem. Então, vai dar descansão. Deixa eu ver qual item que tem a mais aqui. Tem que ser as mesas? É, tem que ser a mesa. Se eu der TP pra você, vai demorar muito tempo? Será? Eu nem sei quanto tempo que eu dei TP já. Vai tempinho, ó. Mas não faz meia hora, né? Não. Tá, TP. Você quer um negócio de coletor de água, tá ligado? Também. Ui, mais vinte minutos ainda. Ah, eu tinha uma loninha daquelas. Aham. Tu tem aí? Boa, só se você aí ele fora, tá lá com o scrap do lado. Vamos lá pegar, então. Faz isso daí. Da outro lado lá. Ok. Lá no... No outro lado. Acho que o outro lado nem precisa, né? Você tem essa saída aqui. É. Olha que legal. Ixi, mal baldinha desce. Daí como que eu chamo ele de volta pra cima? Será que não dá? Consegue ou não? Ou não, então? É só se você mandar ele pra cima. Putz, vai ter uns caminhos aqui que eu não faço ideia pra onde que vai, ó. Eu segui reto, vamos ver. Ó, tem outro baldinho aqui, ó, do outro lado. Mas caiu. Putz, que pariu. Tá pra frente, eu não vou ir em lugar nenhum. Vamos pra cá, então. Eu sem... Eu sem querer cair de cima da base. Uh, aí, fodeu. Putz, aqui se eu descer eu não sei se consigo sair mais. Ah, acho que dá. Aqui, eu não sei se eu consigo sair. Cara, eu tô perdido. Ah, eu acho que achei a saída. Achei, achei, achei. Aqui tá subindo já. O que que eu preciso mesmo? Scrap? É. Uh, achei um machadão aqui. E aqui fica spawnando pedra doidada, né? Sim, tem uma... Achei a saída. Upsa. Aí, agora sim. Cara, aí é o canal. Aqui tem outro baldinho, ó. Uh, hum. Eu achei isso daí. Tem que ir pra direita. Em que lugar que a gente tá aqui? No H? H6. A rota de scrap é aqui na frente. Ah, você... Você que tá saindo? Aham. Ah, tá. Tô aqui fora. Ah, não é difícil sair dali. Não. Pra entrar na base, tem que des... Ah, porra, o tamanho daquela base ali. Ah, é, pichá. Verdade. É, diga, homem. Vou marcar aqui no mapa, né, que é a entrada da base. Ah, nem precisa marcar. Eu marquei, porque senão eu me perco depois. Deixar a corda, vamos fazer corda, não. É. Porque ali, pela aquela saída que a gente faz ali, os caras não tem como descer ali, porque se eles pular, eles morrem. Aham. O único jeito deles conseguirem, é se eles forem pela aquela outra entrada, olha lá. Olha a corda aqui. Peguei, peguei, peguei. Tenho 10 scrap, fiz a 50. Vai contando aí quantos que você tem. 10. Então já temos 20, já. Coisa boa, pichá. Ah, lá você podia entrar no meu servidor 1000x, fazer a base, né, piada? Vamos terminar essa aí, Denis. Vamos lá. Na verdade, a gente só precisa daquele negócio ali pra fazer a porta. Ah, daqui a pouco eu já tô saindo. Sério? A gente já é 10 de dia também, né? Aham. Ah, então vamos terminar essa aí, depois nós jogamos. No outro, outro dia, sei lá. 16. Ai, que susto. 16 scrap. Tô com 22. 22 também. Aqui, ó. Vamos levar uns a mais, caso precisar, né? Só tem madeira só. Tenho três cordas, né? Quatro cordas. Tenho... 30 scrap. 30 não, 20. 20 não. Pra quê? Você vai fazer mesa? Eu? É. Não, nem faz mesa. Melhor... Melhor colocar a escada? É. Então vamos voltar lá. Tem cara aqui. É que eu tô no madeira. Ah, não, é você, viado. Pensei que não é. Meu Deus, não. Eu escutei... Tuk, tuk, tuk. E eu não vi até o nome. Falei, ué. É 300 madeira, cara, escada. Uhum. Eu tenho madeira, tem 2 mil. É que essa aqui da bossa não tem madeira? Qual? As árvores grandes aqui da bossa não tem madeira? Elas quebram igual as outras, jovem. Não é uma bosta. Aham. Vamos embora. Essas aqui dá mais. Você bateu numa galinha. Bora. Aquela basezinha ali é top, mas porque ninguém vê, né? É, né? Uhum. Eu tenho uma cama. E ninguém atrás dessas cavernas aí, viado. Uhum. E aí? Eu mesmo não entro. Se botar a blindada... Tchau, né? Tchau. Entrou já na nova coisa que eu não... Entrei, entrei. Quer vir junto? Pera aí, Wick. Tá, tô esperando. Pera aí, Wick. Tô esperando, espera. Que eu já sei. Tá, me ensina aí. É reto pra baixo, hein? É aquela mais da esquerda que tem, né? Que desce pra baixo, né? Não, não, aí não. Aí tá reto. É aqui, né? Aqui, aham. Mas tem sempre uma caixinha aqui, ó. Botar fragment. Ah, deu boa. Aí você tem que vir aqui, ó. Só que é o fora aqui, ó. Pra chegar lá, você tem que fazer esse parkour aqui, ó. Pois eu já errei. Ah, deu boa. Tá pra pegar as manhas. Nossa! Ah, filha da puta! Esse cara tem que ter mesa 1, né? Eu esqueci. Esse cara tem que ter mesa 1. Mas e o Grafita? Eu tenho... Só se eu dropar as bagaça. E o Grafita? Mesa 1. Nossa, cerdão. Na medida. Tem o Metal Fragments? O quanto você precisa? 100. Aí, vai dar. Isso aqui. Deixa eu craftar aqui, ó. A mesa 1. Vai dar, vai dar. Aqui, acho que aqui se botasse o baú aqui, ó. Ah, é verdade, é verdade. Eu tenho ele aqui. Ah, não. Peraí, calma. Calma, olha. Clareia, clareia, clareia. Aqui, 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 aqui. Não, 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 calma lá. Não, não precisa nem coisa, nem coisa. Cadê? Eu não tô enxergando. Pula aí no ar e dá shift. Guarda o shift. Eu não enxergo nada, assim, a tocha. Oxe. Ah, tá top. Dá pra colocar aqui, ó. Ah, aqui, 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 a gente não precisa nem, nem fazer o negócio, então, porque aqui só usa pra sair, né? É. É, mas aqui é bom não deixar blindadinho. Fecha, coloca a de pedra, pra dar remove sempre. Pode ser. Aqui, ó. Ih, eu não tenho autorização, se quiser mais. Aí. Oxe. Aí sim. Opa. Eu não tenho pedra mais. Eu tenho. E aqui, como que vamos fazer? Aí, aí a gente tem que colocar, quer colocar uma porta? Não, é que porta, não, 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 calma lá, não coloca a porta ainda. Não coloca, não coloca. Não coloca. A gente fecha igual do outro lado. Não, calma, calma, calma. Tira, tira isso aqui. Pera aí, eu dei meu negócio. Olha isso aqui, ó. Ó, meu, é só ir com o martelinho. Vai, vai, vai. Deixa eu clarear pra tu, pera aí. Triângulo não dá pra colocar, né, cara? Não. Até que você não colocava aqui, ó. Aqui a porta, tá ligado? Sim, sim. Calma aqui, mais baixo. Só dá pra colocar a foundation aqui. Ou coloca aqui, ó. A porta de garagem. E aqui, coloca a porta blindada. Aqui, ó. Nesse quadrado aqui. Boteando tudo porta blindada. Aqui daí, uma de garagem, só pra pular aqui dentro, tá ligado? Aqui, ó. Daí aqui, fica, tipo, pra entrar. Uhum. Entendi. Daí aqui, coloca a porta blindada, ó. E aqui, mete a parede, ó. É isso, ó. Uhum. Daí aqui, porta. Daí aqui, né, mete a parede. Ou mete a parede aqui, sei lá. É, depois não é pra desenhar ela. É. Pode ser? Uhum. Fechou. Falta em uma... Aqui, ó, vou colocar... Eita, já se travou tudo aqui. Aqui, ó. Vou colocar a mesa 1 aqui, ó. Caso precisar. Vamos ver o que tem desbloqueado aqui. Ah, tá tudo desbloqueado. Ah, tá top. Cara, aqui eu acho que tem futuro, hein? Ah, a mesa 2 precisa da porta de garagem, hein? Ah, por enquanto deixa assim. Coloquei uma porta. Pode ser. Deixa assim, só coloca uma porta. O cara que tá... Consegue iluminar pra mim aqui? Peraí. Ixi, acabou as minhas pedras. Acabou. Então. Tem que cortar mais. Será que tem mais pedras aqui pra frente? Tem. Só entra no labirinto aqui e sempre tem pedra, se eu for. É, eu quero pedra. Tem, tem. Cara, aqui é top, homem. Eu gostei. E agora tem que ir reto ou virar pra esquerda? Eu não sei. Eu vou ir reto. Se não der, eu volto de novo. Acho que aqui é por onde a gente veio. É, isso mesmo. Aí tem uma pedra metal ali, só não quero. Aqui é top, homem. É difícil o cara vir aqui, né? Vamos ver pra direita aqui. Puxa, minha tá acabando. Achei um baldinho de novo. Aqui tem madeira. Um monte de madeira. Vamos fazer madeira. Não dá pra pegar madeira aí, eu acho. Oxi. Ih, não dá mesmo. Não é... Não é de floresta. Aí eu cobri uma... Madeira no chão ali, eu falei, ué. Olha, ligaram aquele graveto que tem na praia? Ah. Isso aí. Olha, sabia onde eu fiquei? É, por causa que não tem madeira. Baú. Agora fodeu, homem. Vou colocar aqui. O quê? É só ir lá pra lá que tem madeira. Ah, não. Consegui subir. Consegui, consegui. Eu tenho madeira. Deixa o pai. Eu coloquei já. Um dia. Cara, esse cerdão aqui tá legal, velho. Ah, que nem o cerdão vanilão, velho. É. Fazer de madeira isso aqui, né? Mas... Não tem mais pedra, né? É só catar ali, homem. Não tem? Ah, louca. Já fui, não tem? Talvez aí tenha, mas lá não tem. Deixa que eu vou lá. Da barra e muga aqui. Ah, não. Não precisa. Tem um lugar que dá pra voltar por aí. Acho que é pra esquerda, Eduardo. Vai pra esquerda. Não é aí. Não é aí. É pra esquerda. Não, não. Vai ou não? Não lembra que eu passei por uma pedra? Mas era uma pedra de metal. Só se nós faz da metal, daí. Aqui embaixo, ó, tá a pedra, ó. Aqui, ó. Sim, eu vi. É. Certo em simples elevador, né? Merda. Uhum. Ficou num crack nos parkourbs. Eu peguei o jeito, já. Vai pra direita. Eu acho que eu catei tudo, mano. Foi pra direita? Aham. Mais um pra direita. Ó, aqui também dá pra fazer base, ó. Esse aqui. Dá, dá. Uhum. Nós tinha que fechar tudo isso aqui depois. Mas aqui não dá pra colocar, ó. Ah, não. Dá, pô. Eu achei que fechar esses lugares aqui. Aham. Dá pra espalhar o loot, né? Será que sobe um dois? Isso aí, tenta aí. Meu Deus, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Eu tô no meio, não consigo pra trás. Não se mexe, não se mexe. Meu Deus, se eu enroscar na parede, é tchau. Puta, merda. Eu acho que vai enroscar na parede. Não vai. Ai, meu Deus. Puta, 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 puta. Que medo. Oxi. Ah, não. Isso aqui é sulfur. É... Não, não, não. Não é pra esquerda. Aqui, ó. Achei. Pra esquerda não dá no elevador. Ah, a gente volta aqui. Isso não é sulfur, louco? Não. Ah, então tá massa. Bora tentar. 3 mil pedras, tá? Bora. É por aí mesmo. 3 mil pedras dá, será? Uhum. Dá, pô. Vai ser ainda dá também, né? É, ué. Imagina, vai ter umas duas centros aqui. Ou não, um canto. E quebrar minha tocha. E a lanterna... Mas a lanterna não quebra, cara. Ela fica... Não, só gasta combustível, só. A lanterna não gasta nada. E o combustível? Não. Faz esse pezinho aqui, ó. Pode sim. Aí, ó. É só pegar o jeito ali do bagulho. Tá bom. É os caras daquela base, ó. Nós temos que fechar aí. Ah, você já colocou uma porta, né? Tem que colocar outra porta aqui? Quer o grafito e outra? Tô grafitando já. Ah, tá. Será que os caras escutam os passos aqui embaixo? É, só se o caras escutam os movidos, né? Tem que colocar uma dupla? Ah. Tá. Só pra captar a quadlock, eu acho que vai faltar. Ilumina aqui pra mim. Não tem o André, não. Me droppa tu aí. Peraí. Peraí. Aham. Aí, ó. Tá vendo? Ela não... Ela não... Ela não gasta, ali, ó. Ah, essa aqui. Eu pensei que você tava falando que ela não vai na cabeça. Aí, boa. Será que não dá pra fechar mais pra lá? Dá? Mesmo com a escada? Vamos ver. Dá, 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 dá. Olha aqui, ó. Aí fica fechadinho aqui, ó. É, pra lá não vai mais. Só até aqui. Ó, sim, fica bom, né? Daí a gente quebra esse chão aqui e deixa a escada aí, né? Não, 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 homem. Deixa só a escada, então. Não, mas é pros caras não invadir. Deixa assim. Mas eles quebram esse chão igual a longe. Pois é, mas aí depois nós dá a removing. Deixa assim. Não, sabe por quê? Porque agora tem os dois dias de wipe... Eita porra. Wipe block. Ah. Daí, nesses dois dias eles não podem. Coloca aqui, ó. Aí, ó. Coloca aqui, ó, coisa. É quê? Biolo de porta? É isso. Deixa eu craftar aqui, ó. Eu não tenho mais pedra, ó. Eu botei duas mil no baú lá. Deixa eu botar esse teu baú aqui, cara. Cuidado, meu loot está tudo lá na minha casinha, lá. Tá faltando dois mil e olo de porta. Pronto. Ah. Uhum. Vou dar certo de homem e mina. Eu estou sem madeira. Tem que ir no baú. Ah, eu não posso. Estou craftando. Pela lá. Ah, merda. Eu tenho madeira. Pega aqui, ó. Tropei no chão. Pela lá. Ah, eu acredito que está craftando para você aqui, cara. Coloca mais uma. A gente está na viradinha do quadrante. Você pode andar um pouquinho para o lado e colocar no outro. Hum, vou colocar uma porta aqui, ó. Sim, está tentando craftar, né? Aqui, ó. Aperta metal. Pega aqui, ó. Ah, vou pegar pedra. Ixi, é 150, polaco. Meu crafto é uma de madeira mesmo, por enquanto. Estou craftando, então. Beleza, vou lá arrumar aqui. Oi. Oi. Vou botar esse metal aqui, coisa no baú. Aquele baú lá que você tinha colocado aqui, cadê? Não coloquei. Está aqui, ó. Você tinha craftado. Está aí. Eee, porra. Caralho. É o coloque? Não. E aí, boa. E aí, pronto. Derrou o meio, já. Cara, estou gostando dessa, dessa base aqui. Tinha que ter colocado essas camas mais para trás, né? Pô, está bom, eu acho. É que eu não consigo conseguir para a areia daqui também. Foda-se, vai ter que ficar assim mesmo. Pô, é cama aí. Mas pedi. Ah, agora sim. Eu não tenho madeira. Ô, demônio. Tu tem aí? Não, está na alguma coisa. Meu Deus, mano. Nós somos pobres. Ah, peguei até as maninhas. Deixa eu virar essa parede aqui. E aí, agora dá para colocar. Coloca a tua cama em algum canto. Deixa eu colocar bem aqui no cantinho. Não, que jeito que é mais fácil colocar. Opa. Aí, ó. Ah, não. Conseguiu? Consegui. Agora, blinda? Blinda? Vou colocar uma porra de madeira mesmo. Vou colocar outro lugar aqui, Jep. Beleza, eu não consigo gravitar. Ih, eu não tenho madeira. Meu bem. Falei para você que aí era o canal. É o canal. Eu gostei. Deixa eu ver se eu consigo gravitar essa porta aqui, ó. Pelo menos não vai ter nego passando... Os caras passam do helicóptero ou vão procurar a base. A nossa não vai achar do helicóptero. Você dormiu com a lanterna da cabeça acesa. Só desligar, então. Eu tirei a lanterna da cabeça. Vou fazer, então. Valeu? Beleza, então. Vou deixar... Parou. Parou. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Deixa eu desligar aqui. É isso aí, galera. Obrigado aí por quem acompanhou aí. Tamo junto. Valeu, valeu. E fui. Até a próxima live aí. Espero que vocês... Venham aí amanhã com a gente. Tamo junto. Valeu.